Então, antes de eu começar, antes de eu começar, eu preciso fazer essa pergunta muito importante para vocês. Alguém aqui trabalha com modelagem? Alguém aqui trabalha com modelagem? Já viu falar sobre modelagem? Pretende utilizar? Só para eu saber. Porque vocês se inscreveram nesse curso, nesse mini curso. Eu quero saber. Alguém aqui trabalha? Vamos lá, então. Ah, já vi um pouco sobre... Pretendo utilizar na minha dissertação de mestrado. Muito bom. Ó, vou utilizar no meu projeto de mestrado também. João já fez um curso. Legal. Júlia já ouviu nas aulas. Opa, Dani, está começando um artigo e preciso de modelagem. Legal. Muito bom. Flávia não conhece nada sobre o assunto. Ok. Não trabalho, mas pretendo o Henrique. Usar na iniciação científica. Conheço um pouco. Também a Gleidiane vou usar na dissertação. Muito bem, gente. Muito bacana. Legal. Então, nós temos aí um mix, pelo visto, de pessoas que conhecem um pouco. Tem gente que já vai usar. Tem gente que não conhece nada, que está do zero mesmo. Muito bacana. Nós temos um público diverso. Isso é importante. Tá? Muito legal. Muito bem, gente. Então, quando a gente fala sobre modelagem, que é essa ideia aqui do mini curso, a gente vai falar sobre modelagem de distribuição de espécies. Então, vou mostrar para vocês primeiro sobre o que a gente vai falar. É uma apresentação curta. Não chega a 30 slides. Eu vou fazer uma pequena introdução com vocês sobre modelagem de distribuição de espécies. Depois vou passar a falar sobre aplicação, técnica, tipos de modelos. Vou dar um geralzão bem simples, como se fosse um tutorial mesmo, uma receita de bolo, de como a gente faz a modelagem. Então, como encontra dados, como a gente formata, como a gente modela. Vamos chegar no ponto importantíssimo, que é após a modelagem, o que a gente faz? Nós temos que avaliar, nós temos que interpretar os resultados. E, por fim, eu coloco para vocês leituras adicionais, tutoriais, bibliografia. Então, para quem pretende usar, nunca mexeu, tem um conteúdo muito bacana para vocês aqui que eu vou disponibilizar. Para quem já mexe um pouquinho, quer dar uma atualizada, quer aprender mais coisas, também vou colocar para vocês. E eu coloco toda a bibliografia que eu usei. Todos os artigos, todas as citações, está tudo aqui disponível para vocês. E aí amanhã, amanhã eu estarei enviando essa apresentação para vocês também. Tá bom? Como fez a pergunta... Flávia, na verdade, fez a pergunta antes de nós começarmos. Olha, a gente precisa instalar algum programa. Vocês não precisam instalar nenhum programa hoje. Quem quiser acompanhar a prática, que eu acredito que nós vamos começar a prática hoje e nós vamos terminar essa prática amanhã. Então, quem quiser acompanhar a prática, eu vou mandar um roteiro para vocês amanhã. Eu vou disponibilizar esse roteiro para vocês. E esse roteiro, ele basicamente se desenvolve 100% dentro do R. Então, da linguagem R de programação. E eu faço tudo pelo RStudio. Então, eu vou disponibilizar também para vocês o script que eu vou usar. Eu criei um scriptzinho completamente sequencial. Bem bonitinho mesmo. Todo comentado, tudo em português. E vou disponibilizar para vocês. Tá bom? Isso aqui é tudo... Isso aqui é tudo livre. A ideia do R é exatamente essa. É um software livre. O RStudio é um software livre. O R é uma linguagem de programação de código aberto. Então, isso é muito importante. E, gente, vou ser bem sincero com vocês. Uma coisa que talvez os biólogos não gostam muito da área. Talvez não vão gostar disso. Do que eu vou falar. Mas eu vou falar. Biólogo que não sabe o mínimo de programação daqui para frente vai ficar para trás. Vai ficar para trás mesmo. É extremamente importante, gente. João, vou usar o Maxent sim com vocês. Vou usar o Maxent dentro do RStudio. Eu não gosto muito de usar o Maxent no programinha dele. Naquela versão em Java dele. Eu prefiro fazer tudo dentro do R mesmo. E vocês vão entender que fazer tudo pelo R, gente, é muito mais fácil. Quem aqui nunca programou na vida, não se preocupe. Primeiro, esse não é um curso de programação. Eu não vou ensinar vocês a programar no R. Não vou ensinar vocês a programarem computador. Eu vou mostrar para vocês formas que a gente faz para utilizar o R. Como nós utilizamos. É uma coisa sequencial. Não tem segredo. E já vou dizer também para vocês. Quem já usa o R, que é iniciante no R, quem já tem uma certa caminhada com o R, sabe muito bem do que eu estou falando, de que programar em R se resume à seguinte situação. Eu diria que 75% do tempo eu estou no Google. Estou no Google procurando coisas. Como fazer tal coisa? Como resolver tal erro? Como fazer isso? Como fazer aquilo? Os outros 25% do tempo eu estou escrevendo um script no R para que depois eu vou rodá-lo várias e várias vezes. A graça do R é exatamente isso. Você faz o script, você só troca os nomes depois, seleciona tudo, manda rodar, o computador faz tudo sozinho. Para vocês terem uma noção, a minha tese de doutorado, como eu estou focando muito em avaliação dos modelos, avaliação das modelagens, eu tive um resultado final de 14.500 modelos gerados. Esses 14.500 modelos foram gerados pelo R e eu levei basicamente uma semana para fazer tudo isso. Tudo por script. Então eu simplesmente ligava o computador às 8 da manhã, selecionava o script, mandava ele rodar, o computador ia ser desligado, sei lá, 10 da noite. Estava tudo pronto. Tudo separado em pasta, bonitinho, tudo com os nomes certinhos, separado por algoritmo, feito as avaliações, retirado o ROC, tirado o ALC, tirado o TSS, tudo o que eu preciso para fazer a minha análise. Então agora eu tenho um calhamaço de dados gigantesco para analisar e escrever a minha tese aí. Então assim, vocês podem falar, Gustavo, mas isso é uma loucura. Não, não é. Uma vez que você estrutura tudo certinho dentro do R, muito bem feito. Você tem tempo depois para ficar com calma, para analisar, para pensar, para escrever. Tá bom? Então não se preocupe, vocês não precisam baixar o R hoje, não precisam baixar o RStudio hoje, não precisam instalar nada, tá? Gustavo, eu já tenho o RStudio no meu computador. Posso seguir com você durante a prática? Pode, eu vou devagar, tá? Mas se você quiser esperar o script, se você já tiver um pouco de familiaridade, de saber fazer script e tudo mais, beleza, pode fazer. Se você não tiver, espera o script amanhã, espera o meu guiazinho para vocês, para facilitar. Tá bom? E novamente, gente, então a gente vai começar. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só levantar a mão, coloca no chat, eu paro e respondo vocês, tá? Vamos deixar essa coisa bem interativa mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa, gente. Introdução à modelagem e distribuição de espécies. Vocês estão vendo que está escrito entre parênteses SDM, né? Esse é o termo que eu vou usar com vocês, porque é o termo mais comum no inglês, né? Species Distribution Modeling, tá? Por que nós vamos chamar dessa forma? Vamos entender primeiro de onde vem isso, né? Então primeiro, qual que é o background dessa técnica, né? A técnica da distribuição de modelagem. Primeiro, ela é uma combinação entre conceitos tradicionais da ecologia e da história natural, né? Então se vocês lembrarem daquele preâmbulo que eu fiz, tudo vem desde quando nós começamos a estudar a biodiversidade, né? Então nós queremos entender como a biodiversidade funciona, né? Como é que os animais estão onde estão? Como é que os vegetais estão onde estão? Por que eles estão ali? Então a ideia é sempre que, quando nós estamos dentro da ecologia, é tentar entender a biodiversidade. E entender a biodiversidade é um trabalho hercúleo, né? É um trabalho extremamente complexo que não importa o quanto nós nos debrucemos sobre. É muita coisa pra gente fazer. É muita coisa pra gente considerar, né? Então assim, uma das coisas que a gente sempre aprende, né? Lá na biologia, quando a gente está na graduação ainda, né? Fazendo ecologia. Você aprende que na natureza, né? Nós temos diferentes sistemas dentro da natureza, né? Então nós temos aqueles sistemas de organização, né? Então você vem o indivíduo, Aí do indivíduo você tem uma população, uma população você tem uma comunidade, comunidade a gente já vai ter um ecossistema, ecossistema nós temos o bioma, do bioma nós vamos pra biosfera, então aí nós temos o planeta, né? Então são sistemas que vão aumentando em complexidade conforme nós vamos aumentando a escala. Mas, por outro lado, quando nós diminuímos essa escala também, nós vamos começar a perceber que existem nuances entre os indivíduos que vão também gerar uma gama muito interessante de complexidade, né? Então, às vezes a gente poderia falar assim, poxa, estudar o ecossistema é extremamente complicado porque são muitas variáveis pra gente considerar. Mas e se você for estudar a população, né? Então assim, será que um conjunto de 50 comunidades é muito mais complexo do que um conjunto de 10 populações, né? Ou, eu vou além, né? Um conjunto de apenas uma única população? Porque quando nós olhamos pra uma população, como eu falei, né? Se a gente diminuir a escala, nós vamos perceber que dentro da população existem subpopulações. E aí a coisa vai ficando mais complexa ainda, né? Porque a gente começa a parar pra pensar e você fala, meu, onde nós vamos chegar com isso? Né? Que ponto que para? Cara, eu estou encaixotando as coisas, mas em que ponto isso vai parar? Que eu vou realmente conseguir traçar os limites? E aí a gente percebe, né? Se vocês perguntarem isso pra qualquer professor de ecologia, pra qualquer pessoa que trabalha na ecologia, o pessoal vai dar risada pra você e vai falar assim, cara, não tem como fazer isso. Nós encaixotamos o conhecimento pra facilitar a forma de aprendê-lo. Mas depois que você passa por isso, você vai descobrir que realmente não tem como nós descobrirmos onde está os limites certinho. Os limites são muito tênues. O que separa uma população de uma subpopulação? Nós temos características que vão separar, mas ao mesmo tempo, essas características geram confusão. Então, quando nós estamos estudando a biodiversidade, estudando as populações, comunidades, os ecossistemas, nós temos dentro desse caminho o desenvolvimento de técnicas pra facilitar a forma de nós enxergarmos essas populações, enxergarmos esses indivíduos pra entender melhor como eles se distribuem na natureza. E aí é onde entra a ideia das modelagens de distribuição de espécie. Ela teve o seu desenvolvimento conjunto enquanto evoluiu as técnicas estatísticas e as técnicas da tecnologia da informação, do TI. nós tivemos, então, o aumento gradativo dos trabalhos de distribuição, de modelagem de distribuição. Só pra vocês terem uma noção, citar pra vocês um número aqui, eu fiz um levantamento enquanto eu estava no mestrado, ainda, eu fiz um pequeno levantamento bibliográfico pra escolher meus algoritmos. E aí, quando eu fiz esse levantamento, eu fiz pela Web of Science, e aí eu coloquei um período bem simples, dos últimos 10 anos. Então, eu coloquei lá, começo do meu doutorado, na verdade, meu projeto de doutorado, perdão. Então, eu coloquei, eu quero os últimos 10 anos, de 2009 a 2019. Em 10 anos, fazendo a busca apenas por Species Distribution Modeling, eu tive um resultado de aproximadamente 3 mil artigos. 3 mil artigos em 10 anos, tratando desse assunto. Claro, eu estou usando apenas uma única palavra-chave. Se eu estruturar melhor ainda essa busca bibliográfica, nós vamos perceber que o número de trabalhos talvez dobre, talvez triplique. Por quê? Porque é uma área do conhecimento dentro da biologia que vem se desenvolvendo, como eu falei pra vocês, desde o início dos anos 80. Mas ela tem raízes históricas. Por quê? Porque nós temos trabalhos históricos importantíssimos dentro da ecologia que começam a entender, a estudar como entender a distribuição dos indivíduos na natureza. Então, nós vamos ter estudos de descrição de padrões biológicos relativos a quê? Relativos aos gradientes ambientais ou ainda geográficos. Então, eu estou dando um exemplo pra vocês de um trabalho extremamente antigo. Um trabalho, né? Aí, praticamente, do século XIX. O trabalho de 1866 do Murray. Nós temos o trabalho do Schrimper em 1903. E aí, em 1904, vem o trabalho que todo mundo conhece. O trabalho do Grinnell. E aí, a partir do trabalho do Grinnell, nós temos a primeira concepção, vamos dizer assim, bem estabelecida, do nicho. Então, a gente começa com o nicho grinnelliano. E aí, se vocês lembrarem, quando a gente já chega em meados dos anos 60, se não me falha a memória, nós vamos ter aí 40, 60, nós vamos ter o trabalho mais importante, talvez, que é a maior guinada dentro da ecologia, que é o trabalho de Hutchinson. Então, o nicho Hutchinsoniano que nós falamos. E já existe uma concepção moderna de nicho. Nós temos trabalhos aí do início dos anos 2000 que revisitam toda essa discussão sobre nicho, o nicho ecológico, e trazem uma nova abordagem agora. E é em cima disso, dessa ideia do nicho ecológico, que se apoia muito os trabalhos de distribuição de espécie. Porém, eu quero fazer uma ressalva para vocês já. Então, assim, quem pretende trabalhar com modelagem, quem já trabalha com modelagem, ou quem ainda se interessa pelo assunto, mas não sabe nada, aí, de repente, quem sabe, vai que eu uso. Já vou dizer para vocês um aviso muito importante. Tomem cuidado com a nomenclatura que vocês vão usar para essa técnica aqui. Tomem muito cuidado, porque essa técnica tem, pelo menos, que eu já vi, 10 nomes diferentes. E esses nomes diferentes podem gerar uma confusão absurda. Então, eu vou citar para vocês isso, só para vocês entenderem. Então, primeiro, vamos definir melhor. Então, o que é um modelo de distribuição de espécies? O modelo de distribuição de espécies, primeiro, é um modelo, óbvio, que vai relacionar a distribuição de uma espécie, de um grupo de organismos, com informações ambientais ou ainda, e ou, espaciais do local onde essa espécie está. E como eu falei para vocês, ele tem, essa técnica tem diferentes nomenclaturas. Eu coloquei 4, mas existem, pelo menos, outras 5, 6 aí, que vocês vão encontrar nos artigos. Então, primeiro, modelo bioclimático, envelope climático, modelo de nicho ecológico, modelo de habitat, modelo de distribuição de espécies, modelo preditivo de distribuição de espécies, e por aí vai. Porque eu falo para vocês que tem que tomar cuidado com essa nomenclatura. Vou citar um caso para vocês do meu próprio mestrado. Modelo de ocupação seria a mesma coisa que modelo de distribuição, tem que tomar cuidado com isso, Dani. modelo de ocupação é diferente, uma técnica completamente diferente, mas está relacionado também à modelagem de distribuição. Eu entendo, por exemplo, se você me der um contexto muito bem estabelecido, eu vou entender que você está chamando o modelo de distribuição como modelo de ocupação. Mas existem técnicas de modelagem de ocupação na ecologia que não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é preditivo. O modelo de ocupação é diferente. Mas eu já vi essa técnica sendo chamada também como modelo de ocupação. A gente tem que tomar cuidado. Então, deixa eu contar um caso para vocês que aconteceu comigo na minha defesa de mestrado. Então, na minha defesa de mestrado, primeiro, existe um trabalho Lobo 2008, acho que é. Eu devo ter esse trabalho aqui, eu posso mandar para vocês depois, para quem quiser dar uma lida. Esse trabalho, o autor discute o porquê nós não devemos chamar a modelagem de distribuição de espécies de modelo de nicho ecológico. Então, o autor faz todo um levantamento e o resumo da ópera é o seguinte, quando a gente fala de nicho, quando a gente fala de nicho ecológico, nós estamos falando de algo tão complexo, tão gigantesco, que é um absurdo você falar que você resume nicho ecológico nesse mapa que vocês estão vendo à direita. Então, olhando para esse mapa aqui, por exemplo, à direita, aqui no slide, então está ali, probabilidade de ocorrência baseada na distribuição potencial de 31 espécies de Euricalaceae utilizando-se modelagem de distribuição geográfica e sistemas de informação geográfica. Esse é o trabalho do Juliette Etial de 2016. Então, veja, na verdade, esse modelo aqui que vocês estão vendo é uma modelagem de gênero. Então, os autores pegaram esse gênero aqui e modelaram 31 espécies dele dessa forma. Então, o que vocês estão vendo? O que nós temos aqui? O que esse modelo diz para mim? Ignorem essas letras porque eu cortei o restante do artigo. Olhem apenas para a figura. Então, nós temos uma escalinha, uma escala de cor, de cores frias a cores quentes. Ou seja, a cor fria representa o zero de probabilidade, uma porcentagem, e a cor mais quente, o vermelho aqui, representa a maior probabilidade, a maior porcentagem, 100%. Bom, qual que é a ideia desse modelo aqui? A ideia desse modelo é dizer o seguinte, nós temos a distribuição potencial dessas 31 espécies com base em informações ambientais. Então, nós podemos perceber que boa parte dessas espécies aqui, elas se concentram próximo do norte e nordeste do Brasil. Então, elas estão nessa região aqui. Sul, sudeste, tem praticamente nada. Sudeste, sul, na verdade, tem quase nada, quase nada de probabilidade da espécie ocorrer. Então, a gente já pode inferir, por exemplo, sem ler o trabalho, sem ler o trabalho, eu posso inferir para vocês que provavelmente essas espécies aqui têm uma preferência, por exemplo, por climas mais álidos, por temperaturas mais altas, por menor precipitação, por talvez menores altitudes, ou até maiores altitudes, dependendo do lugar onde nós estamos. Então, isso eu estou inferindo em cima desse modelo, sem pensar no trabalho desses autores aqui. Mas veja que coisa interessante. Quando nós olhamos para esse modelo, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que esse é o nicho da espécie? Porque se a gente for falar de nicho, a gente vai ter que lembrar daquelas subdivisões. Então, a gente tem o nicho fundamental e a gente tem o nicho realizado. E agora? Como é que funciona isso aqui? Por que essa espécie está aqui? Então, percebam que a gente começa a fazer perguntas que muitas vezes vai complicando a situação. Vai ficando uma coisa muito complicada. e aí, o que aconteceu no meu mestrado? No meu mestrado, eu justifiquei que eu não iria chamar essa técnica de modelagem de nicho ecológico. Por quê? Segundo o Lobo et al 2008, o nicho é muito complexo. Nós não temos condições de falar que um único modelo explica todo o nicho da espécie, porque são muitas variáveis para considerar, etc, etc. Eu fiz isso. Porém, na minha introdução, na minha dissertação, se vocês encontrarem ela lá no repositório da Unesp, vocês vão ver que tem essa parte lá de nicho explicando. eu fazendo esse background histórico e eu estou falando sobre nicho e tudo mais e o que acontece na minha defesa? Na minha defesa, um dos componentes da banca olhou para mim e falou assim, então, você falou que não vai chamar essa técnica de modelagem de nicho ecológico, mas eu discordo de você. E eu falei, por quê? Porque, na verdade, o seu modelo está representando muito o nicho dessa espécie, uma espécie específica de aves, eu trabalho com aves, é uma espécie de aves, etc, não sei o quê. E aí virou uma discussão do tipo assim, eu, Gustavo, acredito que Lobo está correto, que não posso enquadrar nicho de uma forma tão simplória assim dentro de um único mapa. Não tem como. É muita coisa para eu considerar. e aí o revisor da banca, no caso ali, ele era o oposto. Ele falou, não, eu trabalho com isso e eu discordo de você. Então virou achismo. Então, isso acontece muito dentro dessa área aqui. Existem outras áreas da biologia aqui, infelizmente isso vai acontecer, isso faz parte, faz parte da ciência, nós temos que ter essa arguição, esse debate, mas vocês têm que tomar cuidado para não cometer erros, erros assim do ponto de vista. Você vai discutir nicho, cuidado que um modelo desse aqui não dá direito de você discutir nicho sozinho. Esse modelo sozinho não serve para você discutir nicho. É muita coisa. Então assim, se a gente pegar o nicho Hudsonsoniano, o nicho é um hipervolume n-dimensional. Meu, quantas variáveis você tem? Porque um modelo desse aqui, gente, vocês vão ver na prática, ele é construído com poucas variáveis. Então assim, eu vou fazer uma prática com vocês que eu acho que eu devo ter seis ou oito variáveis no máximo. Na natureza, quantas variáveis nós temos? São infinitas variáveis. O quanto cada uma dessas variáveis contribui para explicar a distribuição dessa espécie? Então percebam que a gente vai permeando caminhos muito complexos e um modelo sozinho não me explica toda a gama de diversidade dessa espécie de distribuição. Não tem como. Então eu prefiro, essa é a minha sugestão para vocês também, eu prefiro chamar esses modelos de modelos de distribuição de espécie. Do jeito que está no inglês, Species Distribution Modeling. Eu prefiro chamar assim, porque ele já dá essa ideia de que é algo abrangente e ao mesmo tempo ele te mostra que o que você está interessado de fato é a distribuição geográfica da espécie. Por isso que eu falei para o Dani ali, olha, cuidado em chamar isso aqui de modelo de ocupação, porque ocupação de hábitat retras para a gente na mente uma outra ideia que nós aprendemos na ecologia. Então, por exemplo, eu posso fazer um modelo de ocupação pensando numa espécie invasora. Gustavo, mas eu não posso fazer um modelo preditivo de distribuição de espécies de uma espécie invasora? Pode. Só que o viés é diferente. A ideia que você está trabalhando é diferente. Então, assim, existem trabalhos muito legais, inclusive trabalhos recentes, que fazem uso da modelagem preditiva, que é isso que a gente vai trabalhar dentro desse minicurso aqui, para estudar espécies invasoras. É uma coisa muito legal, porque você está fazendo um modelo preditivo. Então, você está tentando prever como essa espécie vai se desenvolver por esse hábitat, o quanto ela pode atacar esse hábitat, o quanto ela pode se distribuir por esse hábitat. E isso ajuda, posteriormente, você consegue ter uma melhor solidez para saber como lidar com essas espécies. Assim como nós podemos ir no caminho oposto, pensando em conservação. Então, se a gente pensa, por exemplo, em espécies que são extremamente sensíveis à mudança da temperatura, e a gente está pensando num cenário de mudança climática, eu posso fazer um modelo preditivo para 2050, 2070. Isso é muito comum. E aí eu consigo fazer um modelo atual. Então, como está a minha espécie atualmente? Está assim. E eu faço um modelo para 2050. E eu consigo sobrepor esses dois modelos e perceber onde a espécie ganha hábitat, onde ela perde hábitat, onde não muda nada. Eu consigo perceber, por exemplo, se a espécie poderia mudar de lugar. Então, isso ajuda muito quando você vai traçar diretrizes para um plano de conservação, para a delimitação de uma reserva. Então, a aplicação da modelagem de distribuição de espécies é praticamente inúmera, incontável. Tudo depende, de novo, do que você quer fazer. Tudo depende do que você quer fazer. E nós vamos conversando ao longo desses dois dias. Vocês vão ver que é um mundo maravilhoso. Talvez quem tem interesse, mas nunca trabalhou, de repente vai acabar saindo desse mini curso e fala assim, olha Gustavo, eu tinha interesse pela área, acho curioso, nunca trabalhei, mas agora eu quero trabalhar. Isso é muito bom. Como é que funciona isso aí? Como é que funciona o modelo, basicamente? Então, vamos lá. Primeiro, para que nós venhamos estimar a distribuição geográfica real ou potencial, tem diferença. Primeiro, nós precisamos caracterizar as condições ambientais adequadas para a espécie. E segundo, nós temos que identificar onde os ambientes adequados estão distribuídos no espaço geográfico. Então, para vocês entenderem de uma forma bem simplificada como é que funciona o modelo, tem essa figurinha aqui na direita para vocês. Então, esse é um processo generalizado de modelagem da resposta da distribuição das espécies às mudanças climáticas com base na projeção da distribuição espacial do nicho ambiental atualmente ocupado pelas espécies. Está vendo só como é que eu falei para vocês que ainda tem muita gente que usa nicho dentro disso aqui? Então, não tem consenso, já vou dizer isso para vocês, não tem consenso. Tem quem vai usar SDM, tem quem vai usar modelagem de nicho, tem quem vai utilizar modelagem potencial. É tudo a mesma coisa, só que não tem consenso. Só que tem que tomar cuidado. É a mesma coisa, mas dependendo do que você está querendo discutir, tem que tomar cuidado. Porque senão você incorre em um erro ali, em uma questão semântica. basicamente qual que é a ideia? Nós temos assim, ignorem o futuro aqui, pensem apenas no presente. Nós temos os pontos, que pontos são esses, Gustavo? Pontos de distribuição, pontos de observação da espécie. E aí nós vamos ter as variáveis ambientais. Então, nesse caso aqui nós temos o quê? O clima, a geologia, o solo, fisiologia da espécie, por exemplo, poderia ser acrescentado aqui. Tudo isso vai ser passado por um modelo. Que modelo é esse? Um algoritmo. Então, é um algoritmo computacional que vai relacionar os pontos de observação com os valores dessas camadas ambientais, com essas variáveis. Vai ser feito todo um cálculo matemático por tudo que traz isso aí e vai gerar um modelo. Esse modelo, por sua vez, ele vai me permitir gerar agora uma projeção espacial. A projeção espacial é o mapa que nós vemos. E é em cima dessa projeção espacial que nós podemos, por exemplo, mapear a probabilidade de ocorrência da espécie. Quando a gente fala de mapear a ocorrência da espécie, é diferente de nós falarmos, por exemplo, de um mapa de distribuição potencial. Distribuição potencial é o que vocês viram no mapa anterior. Então, a probabilidade vai de 0 a 100. Então, cores mais quentes representam uma maior probabilidade de distribuição potencial e uma probabilidade menor vai mostrar uma cor mais fria, vai mostrar que eu tenho uma probabilidade menor dessas espécies se distribuírem naquele lugar de distribuição potencial. Quando eu tenho um mapeamento da probabilidade de ocorrência, quando eu falo ocorrência, eu estou falando 0 ou 1. É binomial. Ou a espécie acontece ou ela não acontece. Ponto final. Distribuição potencial, não. distribuição potencial é, olha, o ambiente é adequado. O quanto esse ambiente é adequado? 100% adequado. Então, provavelmente, a espécie vai acontecer naquele lugar. O ambiente é 27,9% adequado. Então, eu tenho 27,9% de probabilidade desse ambiente ser adequado e de, provavelmente, a espécie habitar ou não esse lugar. Um mapa de ocorrência, não. Um mapa de ocorrência, você diz, a espécie acontece aqui e ela não acontece aqui. Ponto final. Tá? E a mesma coisa vai servir quando nós vamos para o futuro. Quando nós vamos para o futuro, você vai fazer o mesmo procedimento, só que essas camadas ambientais agora são valores escalados para uma projeção futura. E aí, nós temos agora um novo mapa que, como eu falei para vocês, nós podemos fazer os cálculos agora. Então, pegar esse mapa do futuro e subtrair do mapa do passado. Do mapa atual, na verdade. quando nós fazemos a subtração, eu consigo ver, então, o quanto do nicho aumenta, o quanto da distribuição da espécie aumenta, o quanto diminui, o quanto se conserva, novas áreas de habitat. Então, existem trabalhos, como eu falei para vocês, sobre distribuição de espécies parasitas, espécies invasoras, que fazem uso das projeções futuras, pensando principalmente quando as espécies são guiadas pelo aumento da temperatura. Então, se você tem uma espécie que é extremamente favorecida pelo momento que a temperatura sobe um grau, um grau e meio, então, você tem uma espécie que é favorecida, o fitness dela vai lá em cima e ela se reproduz loucamente, então, uma projeção futura é muito interessante para você entender e acompanhar melhor como essa espécie se distribui, quais habitats ela pode invadir no futuro. Isso é muito importante. Vitória, Gustavo, você poderia repetir esses valores que você comentou, por favor? qual mapa de 0 a 100 e qual é 0 a 1? Tá, então vamos lá. Eu vou voltar nesse mapa anterior. Então, olhem para esse mapa aqui. Vocês estão vendo aqui, probabilidade de ocorrência baseada na distribuição potencial de 31 espécies de Euryucalaceae. Então, esse mapa vai de 0 a 100. Essa é uma percentagem de 0 a 100. Então, é uma distribuição potencial, é a probabilidade de ocorrência. Esse mapa aqui, ele diz para mim que a espécie acontece, por exemplo, nessa intersecção aqui, entre o Amazonas e o Mato Grosso? Não. Esse mapa não me diz isso. Esse mapa está me dizendo o seguinte, olha, a cor vermelha. A cor vermelha, lá na legenda, me mostra que existe uma alta probabilidade da espécie acontecer aqui. Ele não diz que ela acontece. Tá? Então, isso aqui, é por isso que entra a questão da legenda também, tá gente? A gente tem que saber fazer o mapa no final, você estruturar certinho o seu texto para que não gere confusão no leitor. Isso aqui a gente chama de mapa de adequabilidade ambiental. Tá? A adequabilidade ambiental vem exatamente disso, do quanto o habitat é adequado para a espécie. Então, nesse caso aqui, onde nós temos a letra G, H e C, tá? Vamos supor que essas letras fossem pontos de amostragem. Então, veja, no ponto G, no ponto H e no ponto C, eu amostrei a espécie. E o meu modelo final mostra que realmente esses três pontos aqui estão em áreas de grande probabilidade do habitat ser adequado para a espécie. Eu validei meu modelo já. Tá? Já é uma forma de validar o modelo. Então, o modelo está dizendo para mim, olha, existe uma alta probabilidade desse habitat ser adequado para a espécie. Por conseguinte, eu posso inferir de que é um local de grande probabilidade da espécie acontecer. Mas eu não tenho certeza de dizer para você, ela acontece mesmo. Por que eu não tenho certeza? Porque eu preciso ir a campo. Eu preciso ir a campo para fazer essa amostragem e conferir se a espécie está lá mesmo. Porque, imagina, eu faço esse modelo aqui, então eu tenho essa área toda vermelha e aí eu consigo um investimento grande, vou lá. Vou lá em campo e chego lá, a espécie não está lá. E aí? Bom, e aí é o seguinte, eu preciso voltar para o meu modelo. Eu não posso logo de cara falar o modelo está errado. Não. Vamos lá. Tem outras coisas que eu tenho que considerar. Eu tenho que considerar, por exemplo, uma espécie, imagina que fosse uma espécie de ave. Se fosse uma espécie de ave, aí faz sentido. Você amostrou a espécie lá no ponto C, você foi a campo, seu modelo está falando, olha, a espécie tem potencial para acontecer ali. Você foi a campo, chega lá, não tem lá. A espécie não está lá, você fala, pô, o modelo está errado. Não, é uma ave. ave voa. Você viu ela na segunda-feira, na terça ela não está mais ali. De repente, ela só vai voltar daqui 15 dias. Então, isso aqui é um mapa de adequabilidade ambiental, de distribuição potencial. A espécie pode acontecer. Com base no que eu afirmo isso? Com base no modelo, na característica do ambiente. Esse mapa aqui, agora, é um mapa de probabilidade de ocorrência baseado em 0 e 1. É um mapa binário, que nós falamos. O mapa binário, ele diz para você o seguinte, a área vermelha é onde a espécie está. A área amarela é onde a espécie não está. Ponto final. Tá? Nós geramos mapas binários de ocorrência. Tá? Então, aonde vai estar a diferença, Vitória e demais aí, que estejam com dúvida, talvez em relação a isso. A diferença está no que você está querendo dizer. Então, assim, eu tenho certeza de que minha espécie está naquele lugar? Não. Isso é um mapa de distribuição potencial. Tá? Eu quero gerar um mapa que diga para mim que a espécie está ou não está no lugar. É um mapa de ocorrência. Aí é um mapa binário. 0 e 1. Tá? Geralmente, nós fazemos isso. Eu gero um mapa de distribuição potencial e a partir desse mapa de distribuição potencial, eu gero um mapa de ocorrência. Só que, de novo, eu preciso ir a campo testar isso aí. Tá? Eu preciso ir a campo ver se a espécie realmente acontece ali ou não. Né? O final dessa história aqui, dessa novela, é que todos esses modelos, eles não são certeza. Ah, Gustavo, mas eu fiz um modelo no Maxent e deu um R, um R quadrado de 0.99. Né? Perfeito. É um modelo que é praticamente 100% de certeza. Tu vai a campo e a espécie não está lá. E aí? Será que você errou no modelo? Será que o modelo é ruim? Será que o Maxent é ruim? Né? Não. A gente tem que sempre lembrar que os modelos, eles nos ajudam a inferir situações em cima do ambiente. Só que nós precisamos sempre lembrar também, o ambiente é caótico. Eu não tenho controle sobre ele. Tá? Então, de novo, né? Fechando. Você precisa saber o que você quer dizer. Tá? Posso pensar que o mapa de adequabilidade fala mais sobre o ambiente para a espécie e depois sobre a espécie em cima dele e o mapa de ocorrência fala mais... Perfeito. Perfeito, Vitória. Tá? É exatamente isso. De novo, é o foco. Tá? É o foco. Então, assim, a distribuição potencial ela está baseada no quê? Ela está baseada no ambiente. Agora, a ocorrência é a espécie. Ou a espécie acontece ou não acontece. Tá? Por que a espécie vai estar ali? Bom, eu preciso olhar para o ambiente. Né? Tudo se volta para o ambiente. Né? É por isso que eu falo para vocês. A ideia da modelagem de distribuição de espécies está baseada no quê? na distribuição, na estimativa, na distribuição geográfica real ou potencial. Tá? Nicolas, esse fato do ambiente ser caótico também pode ter a ver com a interferência humana sobre ele como desmatamento em camadas? Sim. Sim. Interferência antrópica é um ponto muito importante quando a gente trabalha com distribuição potencial de espécies. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Existem modelos de distribuição que trabalham com fragmentos vegetais. Né? Então, por exemplo, você consegue fazer, por exemplo, uma análise de NDVI, né? O índice de cobertura vegetal, por exemplo, e você consegue incluir esse índice de cobertura vegetal como uma variável dentro do seu modelo. Isso ajuda o seu modelo a ficar mais preciso, né? Ficar mais coeso em relação ao ambiente que você está fazendo a sua predição. Né? Você está fazendo a sua estimativa. Tá? Então, por exemplo, é muito legal, a nossa prática é baseada em cima de um trabalho muito parecido com isso. É um trabalho com abelhas, é um trabalho desse ano, tá? São várias espécies de melipona, né? Do gênero melipona aí, de abelhas sem ferrão, que os autores, eles trabalham exatamente isso que o Nicolas falou, né? O trabalho em cima da fragmentação de habitat, da perda de habitat. O quanto isso impacta na distribuição dessas espécies. E os autores geram modelos em cima disso, considerando essa informação da perda de habitat, tá? Da interferência antrópica. E vocês vão ver que é um trabalho muito legal, depois eu mando ele para vocês darem uma lida também, tá? E vocês vão perceber que nós vamos fazer a prática e vai gerar modelos muito interessantes, tá? Que a gente vai poder discutir, a gente vai poder brincar um pouquinho ali em cima, né? E vocês vão ver, inclusive, eu vou dizer para vocês já, tá? Vou dar um spoiler aqui para vocês. Os nossos modelos serão diferentes dos modelos dos autores, tá? Já vou dizer isso para vocês. Para, mais uma vez, cimentar na cabeça de vocês que tudo isso aqui é estimativa. Não existe um modelo perfeito, tá? Se existisse um modelo perfeito, tinha gente que ganhava na loteria. O cara ia criar um modelo lá e ia ganhar na loteria sempre. Não existe. Não tem como. São predições. A gente está trabalhando com sorte. Probabilidades, tá? Lá a estatística básica. Lembra lá da estatística básica? Probabilidade é a primeira coisa que você aprende? É exatamente isso aí que você vai usar aqui. Tá bom? Beleza, gente? Ficou claro essa diferença entre modelos, entre o mapa de ocorrência e o mapa de adequabilidade. Eu acho que eu respondi a pergunta do Nicolas também. Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar? Aproveite aí que nós estamos começando aqui a nossa discussão sobre modelagem. Bom, eu vou adiante. Se vocês tiverem mais coisas, é só falar. Pode falar. Bom dia. Bom dia, Clique. A minha dissertação, eu vou trabalhar a questão da modelagem para ver a distribuição potencial de espécies de vespas parasitoides de uma determinada família. E eu não conhecia nada sobre modelagem. Eu tive que mudar meu projeto por conta da pandemia. E aí acabei escolhendo modelagem por ser algo mais acessível para o momento. Sim. Eu não conhecia. E nessa de estar buscando um pouco mais, eu vi algo sobre não utilizar apenas um algoritmo. Por exemplo, eu vou utilizar o Maxent. Mas eu vi que eu devo utilizar outros. Só que eu só tenho dados de presença. Eu vou a campo. Eu vou utilizar dados já de outros autores. E aí? O que eu faço? Muito boa pergunta, Glediane. Perfeita a sua colocação. Primeiro, realmente, a literatura recomenda que você não use apenas um único algoritmo. Gustavo, mas eu vejo vários trabalhos que o pessoal só usa o Maxent. Então, acontece. Vou deixar aqui para vocês, entre aspas, a minha crítica, não ao Maxent, mas a minha crítica ao pensamento do pessoal que é assim, vamos fazer o que a literatura está fazendo. A gente sabe, um breve parêntese aqui, a gente sabe que muitas vezes você vai mandar uma publicação e a revista reclama, o revisor da revista reclama com você. Ah, mas você não usou o Maxent. você usou GLM, você usou Bioclean, você usou o Domain. Você não usou o Maxent. E às vezes você vai argumentar com a pessoa e ele diz para você assim, não, mas veja fulano, fulano. Aí ele te manda uma lista de trabalhos. Que são os trabalhos que usam o Maxent. O Maxent produz ótimos resultados. Mas eu já vi trabalhos que usam o Maxent que o pessoal infla dados. Infla dados sem saber que está fazendo isso. Então, vamos lá na pergunta da Gleidiane. Eu estou trabalhando com dados apenas de presença. Eu vou discutir isso com você já já. Eu estou trabalhando com dados de presença. E aí, o que eu faço, Gustavo? Primeiro, dá para usar outros algoritmos? Dá. Você vai trabalhar, Gleidiane, com algo que a gente chama de pseudo ausência. Você vai trabalhar com pseudo ausência ou o que a gente chama também de dados de background. Pseudo ausência é aquela coisa assim, você não tem ausência. quando a gente pesquisa, por exemplo, lá no Gbif, você entra nos dados de ocorrência da espécie, você vai ver, às vezes, você tem 19 mil resultados para uma espécie, 19 mil observações. E aí, dentro dessas 19 mil observações, quantas ausências você tem? Muitas vezes, você não tem nenhuma. Ninguém amostra ausência. Amostrar ausência, inclusive, gente, é um negócio tão subjetivo, é tão complicado. Eu vou dar um exemplo para vocês com aves. Quem trabalha com aves, você tem assim, então, eu fui aqui na mata próximo aqui da Unesp, de Assis, e observei um Bentivy. Então, observei o Bentivy, marquei a coordenada do lugar, beleza. Eu volto amanhã. Vou na mesma árvore, na mesma coordenada, o Bentivy não está lá. Isso é ausência? Porque eu vi o Bentivy ontem, mas e hoje? Hoje é ausência. Aí amanhã, o Bentivy está lá, aí na quarta ele está lá, na quinta ele está lá, ele está a semana toda. Aí na segunda-feira que vem, ele não está lá de novo. E aí, eu tenho ausência real? Ou será que eu estou apenas tendo a influência pontual da presença do indivíduo? Então, isso não é ausência. Então, mostrar ausência é muito complicado. É fácil, entre aspas, mostrar ausência com vegetais. E o vegetal não sai do lugar. Então, se você mensurou uma árvore hoje, mediu o GPS dela hoje, semana que vem derrubar a árvore, pronto, é ausência. Ela não está mais lá. Então, no caso da Gleidiane, você vai trabalhar com outros algoritmos, sim, eu recomendo. Até se você quiser depois bater um papo melhor sobre isso, a gente discutir melhor sobre isso, você pode me mandar um e-mail, a gente marca um horário para conversar, eu te ajudo nisso aí, numa boa. Use outros algoritmos, sim, e você vai trabalhar com dados de pseudo ausência. Você vai trabalhar com dados de pseudo ausência, que vai suprir o seu modelo com uma ausência, falsa, por isso pseudo ausência, para que seja possível você fazer a distribuição potencial. Então, assim, todo mundo que está nessa situação, o que é mais comum, gente, inclusive? Eu vou mostrar já já para vocês que nós temos três tipos básicos de algoritmos. Nós temos um algoritmo, que é o caso da Gleidiane, que a gente chama de algoritmo de presença. É só isso. Ele só usa presença. Pô, Gustavo, mas precisa de ausência, senão não tem a matriz de confusão, não dá para eu saber o que é presença real, o que é ausência real. Então, quando a gente só trabalha com presença, a gente trabalha também com a pseudo ausência. Beleza, Gleidiane? Então, você vai usar, aconselho, use outros algoritmos, você vai fazer uso de pseudo ausência, tá bom? Inclusive, eu vou sugerir uma coisa para você, que eu vou fazer isso na prática amanhã, vou sugerir para você que eu acho que vai te atender melhor ainda. Você vai fazer uma metodologia dentro da modelagem de distribuição de espécies que a gente chama de Ensemble. Ensemble é, você vai gerar, por exemplo, 50 modelos, você vai combinar esses 50 modelos em um único modelo. Você vai pegar o melhor de todos e gerar um único modelo para tudo. Mas eu vou mostrar essa técnica para vocês e a gente pode discutir isso melhor depois. Tá? Bom, então. Obrigada. Beleza. Ana, pontos de extinção local seriam dados mais concretos de ausência? Nós podemos dizer que sim. Eu concordo com a sua fala de que sim. se você tem ponto de extinção local, então assim, a espécie não acontece mais mesmo. Ela não apareceu mais. Então isso é ausência. Isso é o zero. Lá na nossa matriz binária é o zero. Não tem como. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de tipo assim, essa situação da ave, insetos, e você amostrou aqui e de repente ele não aparece mais. Então assim, você tem que tomar cuidado. Em termos estatísticos, o que eu falo para vocês se vocês querem amostrar ausência? Para quem quiser, tiver condições de ir a campo, que precisa ir a campo, tem financiamento para isso, tem tempo hábil para isso e quer fazer uma metodologia de amostragem em campo, lembre-se lá da estatística. Você tem que fazer replicações da sua amostragem. Então se você foi segunda-feira amostrar, você vai terça, você vai quarta, você vai quinta, você vai sexta. Vá pelo menos cinco vezes. Quanto mais você repete, se você lembrar lá da estatística básica, quanto mais a gente repete essa situação, menor é a probabilidade de eu estar cometendo um erro. Então assim, o erro de você amostrar uma ausência que não é verdadeira, vai ser, por exemplo, 0,00001. É praticamente desprezível. E aí você pode chamar em termos estatísticos de ausência real. Mas não quer dizer em termos biológicos de que a espécie não está ali. Você pode ter dado azar. Você foi cinco dias e não viu o bicho lá. Então tem que ter essa parcimônia na hora de escolher. Vamos ver a Fernanda. É possível usar informações de história natural? Por exemplo, no caso de anfíbios, locais de ovoposição, tipo de hábitat da fase larval, etc. Sim, Fernanda. Você pode. Você pode usar. Por quê? Vou dizer para você por quê. Porque, por exemplo, locais de oviposição é o local onde a espécie aparece para colocar os ovos. Então, assim, onde a espécie é encontrada na sua fase larval? A espécie está ali. E não necessariamente a gente precisa usar o indivíduo adulto. Não precisa usar o indivíduo adulto. Nós temos espécies que têm momentos diferentes do ciclo de vida que você pode considerar como pontos de observação da espécie. Tá bom? Então não tem problema. O que não pode fazer? Já vou dizer isso para você porque eu já vi isso acontecer em um trabalho que eu dei um parecer sobre modelagem. Você não pode usar dado duplicado. Você não pode usar dado duplicado. Então, por exemplo, vou citar um exemplo do anfíbio que você está dando aí. Vamos imaginar que você tem uma lagoa. Você tem uma lagoa de, sei lá, 50 metros de largura. Então, 50 por 50. Um quadrado. Então você tem uma lagoa aí relativamente grande. Nessa lagoa, você observou, você foi a campo e você observou, por exemplo, 30 locais de oviposição. Então são diferentes locais ali, 30 locais diferentes onde provavelmente são outros indivíduos que vieram colocar seus ovos. Quantos pontos de amostragem você tem da sua espécie nessa lagoa? Um só. Você não pode pôr 30 pontos. Por quê? Pontos duplicados geram problemas para o modelo. Gera um negócio que a gente chama de overfitting. Overfitting, o seu modelo superestima a distribuição da espécie potencial por conta da quantidade de pontos duplicados. É uma questão de correlação. Você tem muitos pontos iguais. Eles estão extremamente correlacionados. É um de correlação. Não pode. Então você vai ter que usar pontos únicos. Então assim, resgatando ali a pergunta da Gleidiane. Gleidiane, você está usando dados que a gente chama de dados de terceiros. Você está pegando dados de outros autores. Então você vai falar para mim assim, Gustavo, eu levantei os dados dessas espécies aqui e eu tenho 50 dados de observação. 50 dados de observação desses 50, os 50 são pontos únicos? Se não for, você vai ter que tirar os pontos duplicados. Poxa, Gustavo, de 50 pontos ficou só com 14. E agora? Dá para gerar um modelo legal? Dá. Dá para gerar um modelo legal. Gustavo, eu só tenho dois pontos únicos. E agora? O que eu faço? Calma. Respira. Primeiro, você procura encontrar outros pontos. Procura na literatura, procura nas bases de dados. Vai a campo se for preciso. Gustavo, eu tentei tudo isso. Não deu certo. Não encontrei novos pontos. E agora? Agora ferrou. Não. Calma. Não tem problema. Você vai, de novo, você consegue fazer um modelo. Só que você tem que lembrar. Existem algoritmos que trabalham com um, dois pontos, com bem pouco ponto mesmo de amostragem, que geram modelos. Só que você vai ter que refinar esse modelo depois. Eu vi um trabalho que inclusive aqui do Instituto Florestal, aqui da cidade de Assis. O pessoal tinha uma espécie vegetal conhecida que eles só tinham, por exemplo, cinco locais amostrados em campo. E depois eles perderam esses dados e eles só tinham o dado de uma espécie. A espécie só foi vista uma vez em um único lugar. O pessoal falou assim, não é possível, essa espécie tem que acontecer porque é uma espécie de cerrado e tudo mais. Eles fizeram um modelo, os autores fizeram um modelo com um ponto de amostragem. E a partir desse modelo eles foram a campo e o modelo estava tão bem feito que eles encontraram novos 15, 20 pontos onde a espécie acontecia. Então é possível, gente. Tem luz no fim do túnel sim. Só que tem que tomar cuidado durante o processo. Beleza? Eu posso mandar esse trabalho para vocês depois se vocês quiserem. Para vocês darem uma lida. É um trabalho muito legal. Ok? Vamos lá, gente. São 11h03. Eu vou correr um pouquinho aqui porque senão eu falo bastante. Duas horas é pouquinho, gente, para a gente falar de um assunto tão legal assim. Mas vamos lá. Eu quero deixar amanhã para a prática. Então, como é que a gente faz a parte de identificar as variáveis ambientais que são apropriadas para a espécie? Nós temos duas abordagens. A abordagem mecanicista e a abordagem correlativa. A abordagem mecanicista, gente, se vocês lembrarem lá da fisiologia, vocês vão lembrar que existe a visão mecanicista e a visão teleológica. Mas vamos focar na mecanicista. Mecanicista é a visão do processo. Então, a abordagem mecanicista está trabalhando com a ideia da fisiologia da espécie. Então, você vai selecionar variáveis que são fundamentais para a espécie. Inclusive, são variáveis que, do ponto de vista fisiológico, podem excluir a espécie do ambiente. Qual é o problema da abordagem mecanicista? Quase ninguém faz isso, gente. Por quê? Porque a abordagem mecanicista envolve estudo de fisiologia. E estudo de fisiologia é complexo para caramba. Então, pensa, você vai ter que ter uma espécie muito bem conhecida, muito bem estudada, para que você consiga saber quais fatores ambientais são fundamentais para ela. E assim, são pouquíssimas espécies que são muito bem conhecidas, que são muito bem estudadas. O que é mais comum? O mais comum é nós termos a abordagem correlativa, que é o que vocês já estão vendo na figura aqui do lado. Nós temos os famosos preditores bioclimáticos ou variáveis bioclimáticas. São 19 variáveis que são retiradas através de interpolações matemáticas a partir dos valores médios de temperatura e precipitação. Existe um site muito famoso para quem trabalha com isso que se chama World Climb de onde nós fazemos o download dessas camadas bioclimáticas. Gustavo, são 19. Vou usar 19 no meu modelo? Não. Se você usar 19, seu modelo vai ficar ruim. Vai dar overfitting de novo. Tem que fazer correlação, tem que fazer multicolinearidade, tem que fazer análise de variância, tem que fazer PCA, tem técnicas diferentes para você escolher apenas as variáveis que realmente são únicas, entre aspas, em relação umas às outras para você colocar no seu modelo. Essa é a abordagem mais comum. Praticamente 95% dos trabalhos de modelagem de espécies fazem uso das abordagens correlativas para escolher as variáveis ambientais. E já vou dizer para vocês, gente, vai modelar uma espécie, conhece a espécie primeiro. Gustavo, nunca trabalhei com essa espécie. Vai lá, dá uma lida, dá uma estudada no ambiente dessa espécie, dá uma olhada para a ecologia dela, pensa um pouco na questão do ciclo de vida, pensa um pouco nisso para depois você começar a pensar nas variáveis. Não vai para o modelo primeiro, vai para a espécie primeiro. Se você for para o modelo primeiro, você vai fazer bobagem. Confira em mim. No início eu já fiz isso e eu sei o quanto isso dá ruim. Bom? Bom, então, só reiterando, a abordagem mecanicista vai incorporar estudos fisiológicos. é difícil. Por quê? Porque só vai ser aplicado às espécies muito bem conhecidas. Bordagem correlativa, por sua vez, vai estimar condições ambientais favoráveis, vai fazer uso das observações da espécie. Então, assim, se eu encontro um bentivir, um bando de bentivis aqui do lado da minha casa, então tem uma matinha, então eles estão sempre ali. Bom, então eu vou olhar para o ambiente. Então tem árvore, a temperatura média do dia é tantos graus, a precipitação é tanto, a luminosidade é tanto. Então eu estou fazendo uso da observação da espécie, estou correlacionando a espécie está ali com o ambiente. Então essa é a correlação que nós fazemos. E a maioria dos modelos que nós usamos, que nós desenvolvemos, são modelos correlativos. a abordagem mecanicista existe, gente, mas a maior parte dos trabalhos estão aqui, a abordagem correlativa. Então perceba que já é uma coisa visual. Você vê a espécie naquele lugar, então você olha para o lugar. Opa, se a espécie está ali é porque o ambiente tem alguma coisa legal. O que o ambiente tem de legal? Aí você vai fazendo o levantamento das variáveis. Depois a gente joga no software, faz uma análise matemática, escolhe as variáveis que realmente contribuem muito bem para o modelo e fazemos. Gustavo, quantas vezes a gente faz um modelo? Vocês vão ver que um modelo a gente não faz apenas uma única vez. Nós fazemos várias e várias e várias vezes. Vamos lá. Aplicação técnica. Eu já falei bastante sobre essas coisas aqui, então eu vou passar mais rápido com vocês. E tipos de modelos. Para que a gente aplica o modelo? Nós podemos fazer a aplicação do modelo para entender lacunas no conhecimento da espécie. Nós podemos fazer predições na distribuição da espécie em uma nova região, as espécies invasoras. Aqui. Nós podemos também fazer a predição da distribuição futura. Os trabalhos mais recentes são trabalhos de distribuição futura, pensando em cenário de mudança climática. Então, esse é um exemplo que eu estou mostrando na figura para vocês aqui. A mudança no tamanho do intervalo, ou seja, na distribuição da espécie de Nepeta binalodensis nos anos futuros de 2050 e 2070, sob os cenários mais otimista, o RCP 2.6 e pessimista, o RCP 8.5 de mudanças climáticas. Então, nós temos, olha só o que o autor fez. Nós temos os habitats onde a espécie ganhou habitat, onde ela perdeu habitat, onde o habitat se manteve estático, praticamente estável, e o lugar onde a espécie está ausente. Então, qual que é o foco desse modelo aqui? O foco desse modelo é o habitat. O quanto ganhou, o quanto perdeu, o quanto não mudou nada e onde a espécie não vai acontecer. Então, assim, são alguns exemplos de trabalhos que vocês podem encontrar depois aí na literatura. Está toda na minha bibliografia. Vocês podem pegar e dar uma lida. Tá bom? Então, são algumas das aplicações. Existem muitas outras. Quais os tipos de modelo? Olha lá o que eu tinha falado na resposta da Gleidiane. Então, o tipo de algoritmo, entre aspas, classifica o modelo. E eu vou acrescentar uma coisa aqui. O tipo de algoritmo influencia no tipo de modelo. Basicamente, então, nós temos três. O algoritmo que a gente chama de profile, ou algoritmo de perfil, que é o algoritmo de presença. Também eles são chamados de presence only, ou apenas presença. Modelos de regressão, que são os modelos que vão fazer uso de presença e ausência real. Não tem ausência real. Use background. A famosa pseudo ausência. E nós vamos ter os algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquina. Esses são os mais modernos. Que também fazem uso de presença e ausência ou background. Maxent é um modelo de machine learning. É o modelo mais famoso que nós temos aí no momento. É o do momento. Todo mundo usa. Todo mundo mexe. Mas já vou dizer para vocês. Nem todo mundo sabe o que está fazendo. e faz uso de presença. E aí o pessoal gera pseudo ausência. Gera uso de dados de background. E aí por conta disso nós fazemos duas distinções desses modelos. Ou é um modelo presence only, que só usou presença, ou é um modelo de presence absence, de presença e ausência. Gustavo, se eu usei se eu usei pseudo ausência, o meu modelo é o quê? É um modelo de presence only. É um modelo de presença. Por quê? Pseudo ausência não é ausência real. Se você usou ausência de verdade, que você amostrou em campo, que você tem certeza que é ausência, então sim, você tem um modelo de presença e ausência. E nós vamos ter um terceiro tipo, por assim dizer, que são os modelos geográficos. Modelos geográficos usam apenas dados de ocorrência da espécie, não o uso de variáveis ambientais. Isso é uma técnica diferente, ela não é muito comum. O mais comum é a gente parar aqui, nesses dois tipos de modelos. presença, apenas a presença e presença e ausência. Tá bom? Então, Maxent, GLM, GAM, Bioclean, Mars, por aí vai. Enfa, são modelos de diferentes tipos de algoritmos aqui que vão gerar, muitas vezes, modelos tanto de presença e ausência quanto modelos de presença. Modelos que apenas usam presença, a gente já falou para vocês, são os modelos que dominam o cenário das modelagens de expulsão de espécies. É o mais comum porque o que a gente tem é presença. Você entra no GBIF e o mais comum é você achar presença. Ausência é muito raro de aparecer. Para mostrar para vocês que a mostrar ausência é uma coisa muito complicada. Vamos falar do modelo, então? Vamos fazer a receitinha do bolo? Como é que a gente pode modelar? De repente, a gente começa a prática ainda hoje. Vamos ver. Então, como é que a gente encontra, como é que a gente formata e como é que a gente modela os dados? Primeiro, está aqui. Esse é só um exemplo para vocês de onde você pode encontrar dados para modelar a sua espécie ou as suas espécies. Primeiro, plataformas virtuais, gente. O GBIF é a primeira. O Global Biodiversity Information Facility. É, talvez, a maior base de dados que nós temos no mundo. Em conjunto, eu gosto sempre de citar o Species Link, que é brasileiro. o Species Link é muito legal. Ele tem bastante dados de espécies brasileiras. Ele é um pouco confuso para usar, mas depois que você aprende a usá-lo, fica muito legal para você descobrir dados. Nós temos o Catalog of Life. Nós vamos ter, para quem trabalha com ambientes marinhos, ambientes marinhos, nós temos uma base de dados muito interessante também, que é a Ocean Biogeographic Information System, a OBIS. Você vai encontrar bastante informação ambiental lá e também informação de distribuição de espécies marinhas. Dados de ocorrência das espécies que você vai encontrar nessa base de dados. E aí nós vamos ter os dois famosos para informações ambientais, variáveis bioclimáticas. O WorldCline é o primeiro, eu sempre gosto de falar. Nós temos a Chelsea, que é onde você vai encontrar também variáveis bioclimáticas. isso tudo, gente, são que dados? Dados ambientais e dados de ocorrência da espécie. Nessas bases de dados aqui. Tem outras, eu estou citando as principais. Como que vai entrar no R, Gustavo, esses dados? Bom, nós vamos criar arquivos CSV no Excel ou ainda arquivos TXT. E eu já falo um negócio para vocês, cuidado com os formatos específicos. dependendo do software, dependendo do algoritmo, o programa, o algoritmo ali só vai aceitar um tipo de dado. Ou é CSV, ou é TXT, ou às vezes é um raster, uma camada raster, é um TIF. Tem que tomar cuidado com isso daí. Beleza? E também, nós podemos fazer modelagem com espécies virtuais. Ou seja, são as famosas espécies artificiais que nós criamos em um ambiente de modelagem. É muito comum você ver trabalho de avaliação de modelo onde o pessoal gera espécies aleatórias dentro do R. Então você vai lá, pede para criar um conjunto de dados de, sei lá, 10 mil pontos de observação aleatórios e o R gera para você esse vetor gigantesco e você chama esse vetor de espécie. É uma espécie virtual, ela não existe, ela só foi criada em um ambiente de modelagem para que você venha estudar o modelo. Vocês estão vendo, tem sempre os linkzinhos azuis, gente. Depois, quando vocês pegarem a apresentação, vocês conseguem clicar e ir direto para esses sites. Eu deixei facilitado isso para vocês também. Beleza? Quais são as orientações gerais? Essa é a receita do bolo. Como é que a gente modela? Basicamente o seguinte, primeiro, pré-visualize a matriz dos seus dados. Você vai ter que filtrar, você vai ter que limpar o conjunto de dados. Olha lá o que eu falei, remoção de duplicatas. Eu estou atualmente analisando três espécies de aves brasileiras no meu doutorado. Primeiro que assim, eu não estou muito importando com a espécie. A espécie para mim não importa. Porque o meu foco é na modelagem em si. Mas, por exemplo, eu peguei uma espécie que tinha no GBIF, tinha 9 mil pontos de observação. Quando eu fiz a limpeza desses dados, então assim, dados que não têm coordenadas geográficas, tem que ter, tá gente? Tem que ser georreferenciado. Então assim, dados que não tinham coordenadas geográficas, dados que estavam duplicados, dados que estavam com um erro de coordenada, isso é muito comum acontecer, tudo isso eu tirei. Quando eu fiz essa limpeza, o que aconteceu? De 9 mil pontos, eu caí para 3 mil. Então assim, praticamente, eu joguei 6 mil pontos fora. Minha base de dados ficou para 3 mil, dessa espécie. Mas ainda é muita coisa. Então tá bom. E aí, uma das coisas que eu discuto na minha tese, aí vocês vão ter que esperar a tese sair, tem que esperar o artigo sair, para vocês poderem dar uma lida, é se realmente importa. Será que muito ponto é bom? Ou será que eu posso fazer um modelo muito legal com apenas 20? Porque tem essa situação, gente. Se vocês olharem na literatura, vocês vão perceber que não tem consenso nisso também. Ninguém vai chegar para vocês e falar assim, olha, de novo, vou citar o exemplo da Gleidiane ali. O seu orientador não vai chegar para você e falar, Gleidiane, é o seguinte, eu acho que você tem que usar 27 pontos. Dificilmente isso vai acontecer. Ou, você pode pegar um revisor da revista que vai falar assim, cara, mas você fez um modelo com 50 pontos, você deveria ter feito com 60. Eu acho que ficaria melhor. Isso não vai acontecer. Geralmente a gente fala assim, você usa o que você tem. Então, às vezes, menos é mais e às vezes mais é muito. Então, não tem esse consenso. Então, você já tem que ter noção disso. E eu falo para vocês o seguinte também, faça a plotagem dos seus dados da espécie no mapinha básico para você conferir coordenadas. É muito comum, como eu falei, por exemplo, você tem espécies que acontecem na costa do Brasil ou de qualquer outro lugar que você vai ver que tem pontos dessa espécie que estão no mar. E você fala, poxa, mas espera aí, eu estou mostrando um vegetal, uma árvore e ela tem um ponto no meio do oceano? Está errado, tem que tirar, senão o modelo é influenciado também. Um pontozinho, gente, influencia. O outlier tem que ser removido. Você também tem que estabelecer a resolução e a extensão espacial das variáveis. Você vai escolher a resolução. Então, por exemplo, se vocês entrarem lá no Urdicline, vocês vão ver que existem as variáveis bioclimáticas em diferentes resoluções. Então, você vai ter 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos e meio, 30 segundos. Então, assim, o que isso significa? Isso significa o tamanho da área coberta por essa variável sua. Então, por exemplo, 10 minutos, nós costumamos dizer que é a maior área que você vai ter. Se não me falha a memória, eu posso estar falando bobagem aqui, depois tem que ver lá no Urdicline. 10 minutos, a gente chama de 10 arcos minutos. Quando você olha essa área no Equador Terrestre, 10 minutos é aproximadamente uns 300, 400 quilômetros de área. É muito grande essa abertura coberta por essa variável. 30 segundos já é muito mais resumido, é muito mais focado. Então, assim, depende da sua precisão. Você precisa de uma precisão muito alta, use uma resolução menor. Você precisa de uma precisão mais tranquila, está mais frouxo, você não está tão preocupado com isso, use resoluções maiores. Isso impacta, gente, no tamanho do arquivo também. As 19 variáveis, se não me falha a memória, de 10 minutos, elas vão pesar aí 600 MB, 300 MB, é pouca coisa. 19 variáveis em 30 segundos pesam 3 GB. Isso cortado para o Brasil. Quando você pega para o mundo, é muito mais. Então, assim, vocês já estão percebendo que modelagem vai demandar do computador. Gustavo, eu queria rodar 50 modelos no Maxent no meu notebook da Lenovo. Será que vai? Você vai pôr fogo no notebook. Você vai travar o notebook inteiro, não roda. Já estou dizendo para vocês. Ah, Gustavo, não tem problema, eu estou usando só 10 mil pontos de pseudo ausência, estou usando 1.700 pontos de presença, vai travar. Você não vai conseguir fazer, tem que usar no computador maior, tem que fazer no servidor, por aí vai. Tem que cortar também, gente, a região. Por exemplo, eu estou fazendo aves brasileiras, eu estou modelando aves brasileiras. Eu vou usar variáveis ambientais para o mundo todo? Não, não me interessa. O mundo não me interessa, o que me interessa é o Brasil. Eu vou fazer um corte, fazer uma máscara que a gente chama aí, dessas variáveis para o Brasil. Vou fazer isso com vocês na prática também. Tem que fazer o cálculo de correlação, de multicolineariedade das variáveis. Para quê? Para remover variáveis correlacionadas. Escolher as variáveis que têm sentido biológico. Olha só, esse é o ponto importante. E eu volto a dizer para vocês, tem que conhecer a espécie. Tem que conhecer a espécie, senão vai dar ruim, senão vai dar muito ruim. Se você não conhece a espécie, você não sabe o que é a preferência ambiental dela, se você não entende o hábitat dela, como é que você vai escolher as variáveis aleatoriamente? Você vai gerar um modelo. Pode até ser um modelo bom, ter um R, sei lá, de 0,80, 0,90. É um modelo bom. Do ponto de vista matemático, ele é bom. E do ponto de vista biológico? Ele faz sentido? Aí você olha e fala, não faz nenhum sentido. Então, seu modelo é um lixo. Joga fora e começa de novo. Por isso, gente, falar do algoritmo também, eu já tinha respondido isso, mas tem que saber fazer a escolha do algoritmo. Gustavo, eu vou usar só Maxent. Por quê? Se eu estou na banca de mestrado, por exemplo, de doutorado, e você fala assim, eu só usei Maxent. A primeira pergunta que eu faço para você é assim, por que você usou só Maxent? Por quê? Por que só a Bioclean? Por que só o GLM? Por que você fez isso? Tem que ter uma justificativa. Se você justificar muito bem, ótimo. Se você não justificar, então assim, eu vou dizer que você usou porque todo mundo usa. Você está fazendo o que todo mundo faz. O Maria vai com as outras na modelagem aí. Isso é um problemático. tudo isso aqui, gente, é uma receitinha de bolo. Estou passando bem rápido, mas vocês vão ver na prática que é uma coisa que a gente tem que ter muita consideração, tem que pensar muito bem nisso. Às vezes você remove de 19 variáveis, você fica com 5. Mas às vezes você pode olhar e você fala assim, poxa, mas eu removi uma variável que faz todo o sentido biológico para a espécie. Coloca ela então, porque você vai conseguir justificar o seu modelo depois. Porque alguém pode olhar e falar assim, nossa, mas o seu modelo parece que está meio influenciado aí. Parece que você deixou a correlação acontecer. Você fala, não, espera aí. Pode ter correlação matemática, mas biologicamente falando, essa variável é fundamental para a minha espécie. Está vendo? Então, tudo, gente, é uma questão de balanço. Eu não posso me basear 100% na tecnologia, na estatística, no TI. E nem 100% na biologia. Tem que ter o quê? Um casamento aqui. Tem que ter essa interligação. essa intersecção. Isso é fundamental. E você é o biólogo, você é o pesquisador que no final vai chegar e falar, o meu modelo faz sentido biológico. Ótimo. Seu modelo faz sentido biológico, você assinou isso aí. Você está assinando embaixo. Tá? Mas Gustavo, mas o colega do laboratório fez um modelo com os mesmos dados que o meu e deu um modelo diferente. Por quê? Opa. Aí você precisa parar e ver. Talvez aí o cara usou um algoritmo diferente. Talvez a configuração do algoritmo foi diferente. Tem isso também. Tem gente que calibra o modelo de um jeito e depois calibra de outro. Tá? O que é muito comum também acontecer, gente? Não pode você fazer apenas um único modelo. Não pode. Tá? Então assim, eu tenho uma única espécie que eu estou estudando. Eu gero 10 repetições, 10 modelos diferentes durante o processo de modelagem. Tá? Então eu pego essas 10 e eu vou analisar os 10. Depois eu vou escolher os modelos que mais fazem sentido biológico, que são mais precisos, mais acurados. Vou pegar esses modelos e vou em cima desses modelos gerar um novo modelo. O processo da modelagem é isso. Você gera modelo atrás de modelo para que depois você chegue num mapa final, numa predição final. E você fala esse aqui é o mais preciso, esse aqui eu confio de fato. Tá? Não faz um modelinho só e parou nele que está bom. Não faz isso não. Tá? Se vocês fizerem isso aí, isso aí é desonestidade. Tá? Você está com preguiça. Seus dados não vão corroborar a sua discussão. Você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Tá? Você tem que ser muito doido mesmo assim para chegar e falar um modelo é o suficiente. Já entendi a espécie. Ninguém faz isso, tá gente? Então por favor, tenha noção. Quem vai usar, quem já está usando, lembre, guarda com carinho essas considerações do Gustavo aí. Tá? Fala pro Gustavo, falou que não pode. Não é o que o Gustavo falou, né? Uma questão de metodologia. Tá? Ó, a nossa prática ela é com base nesse artigo, então. Tá? Nesse artigo aqui do Lima e do Mark Ouro. É um artigo desse ano. Tá? É um artigo brasileiro, pessoal da Universidade de Santa Catarina. Né? Então eles estão trabalhando exatamente com as abelhas sem ferrão. São, né? Então, Brazilian Stingless Bees are threatened by habitat conversion and climate change. Então é um trabalho que envolve na conversão, na perda de hábitats. Né? Aqui é a conversão de habitats por conta da agricultura e as mudanças climáticas. Tá? É... E aí assim, né? Só fazendo um parênteses aqui. Se não me engano, nesse trabalho aqui os autores usaram apenas Maxent. Né? Muito comum. Tá? Mas geraram modelos muito legais. É um trabalho muito bacana. Né? É... Saiu numa revista legal aí. Tá? Eu passo esse artigo pra vocês darem uma lida depois. Gente, eu tenho mais alguns slides pra mostrar pra vocês. Vocês querem que eu passe esses slides ou vocês querem começar a prática? E aí eu passo esses slides amanhã. O restante dos slides amanhã. O que vocês querem fazer aí? Porque são 11h25, né? Se vocês quiserem começar a prática, a gente pode começar. alguém tiver uma pergunta também? Tiver uma colocação pra fazer? Aproveitem. Vamos lá. Acho que você pode começar a prática e caso tenha alguma informação interessante no slide. Sempre vai ter, né? Mas tipo, algo que a gente precisa no momento, aí você já vai falando. Beleza. Então, vamos lá, gente. Vamos pra prática. São 11h25. A gente vai pra prática. Os slides que estão faltando aqui são os slides de pós-modelagem que eu vou falar sobre avaliação dos modelos, tá? E depois tem aquele slide onde eu vou mostrar pra vocês tutoriais, videoaulas, essas coisas que vocês podem assistir depois, tá bom? Então, amanhã eu continuo a prática com vocês e depois que a gente terminar a prática eu retomo essa apresentação ou termino a apresentação amanhã e tudo mais. Beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos pra prática. Vou fazer a troca aí para o RStudio, né? Vocês estão vendo o meu RStudio. Gustavo, meu RStudio não está desse jeito. Não está escuro. Tudo é personalizável, tá, gente? Isso aí é gosto pessoal. Como eu fico muito tempo na frente disso aqui, não tem como eu usar com uma cor muito brilhante, tá? Então, vejam. Pra quem nunca conheceu o RStudio... Não está legal a qualidade, Fernanda? Então, deixa eu apresentar a minha tela pra vocês. Está meio embaçado. Então, espera aí. Só um minuto. Vou apresentar a minha tela pra vocês aí, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Eu acho que fica melhor pra vocês. Permitir. Ó, vou estar... Já, já vai aparecer pra vocês aí a minha apresentação. Vamos ver. Acho que agora vai ficar bom. Tá bom. Aí vocês vão estar vendo a minha tela. Beleza? Ficou melhor? Beleza. Então, vamos lá. Então, ó. Essa é a tela do RStudio, né? Pra quem não conhece aí a tela do RStudio, é... É essa. Né? Então, nós temos aqui quatro janelinhas, tá? O que é mais importante pra vocês. O script, essa tela à esquerda aqui em cima. O console, à esquerda embaixo. O ambiente, é onde vai ficar os seus objetos, tudo mais, né? Na direita e em cima. E aqui embaixo, na direita, nós vamos ter outras abas. Principalmente as abas de plotagem, né? As abas onde você tem ajuda e aqui onde tem os arquivos que onde você está trabalhando, tá? Então, de novo, gente, eu não vou ensinar vocês a programarem, tá? Não vou ensinar vocês a programarem aqui. Eu vou, na verdade, mostrar pra vocês um pouco de como funciona, tá? O processo de modelagem. Então, eu fiz esse script. Esse script aqui, eu vou depois disponibilizar ele pra vocês, tá? Vocês vão ver que é um script bacana, um script bem simplesinho, tá? Um script bem fácil aí de entender, tá bom? Essa primeira linha é um comando pra instalar os pacotes que nós vamos usar nessa prática, tá? E é o seguinte, eu não vou instalá-los porque eu já tenho na minha máquina, mas vocês, primeira coisa que vocês forem fazer quando, quem quiser depois acompanhar, né? Primeira coisa que vocês vão fazer é rodar essa linha aqui. Então, é só pôr o cursor aqui, ou vocês podem selecionar também e clicar em Run, tá? Aqui em cima, ou dar Ctrl Enter, ou pra quem estiver no Mac, Command Enter, tá? Que vai rodar essa linha e vai instalar esses pacotes pra vocês, tá? Ô Gustavo, eu tô no Linux, e aí? Também dá certo, tá? Só que no Linux, já vou dizer pra vocês, você vai ter um pouquinho mais de dor de cabeça às vezes pra instalar alguns pacotes, porque o Linux tem muita dependência e você tem que ir com calma, instalar pacote por pacote pra dar certinho, tá bom? Então, ó, próximo, o que a gente faz? Bom, eu carrego as bibliotecas, tá? Então, são os comandos do R, Library, é pra carregar a biblioteca. Então, eu vou usar basicamente três pacotes aqui com vocês. Então, o pacote SDM, que é o pacote Species Distribution Modeling, ele foi publicado em 2016, ele é muito simples de usar, muito completo, tá? Então, é por isso que eu escolhi usá-lo com vocês. Nós vamos usar depois dois pacotes pra trabalhar os dados, né? o Deploy R e o Tidy R. Então, basicamente, você pode selecionar tudo isso aqui, vou selecionar e clicar em Run, ele vai rodar. O R vai carregar, tá aqui aparecendo no console embaixo, carregando, carregando os pacotes. Depende da sua máquina, depende aí da qualidade da sua máquina, do seu processador, vai demorar às vezes ou vai ser mais rápido, tá? Então, tem que ter essa noção também, tem que ter um pouquinho de paciência, tá, gente? Muito bom. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Eu vou fazer um modelo. Lembra que eu falei pra vocês? Então, assim, nós precisamos fazer a importação dos meus dados da espécie, tá? Nós precisamos fazer a importação dos meus dados da espécie. Então, a primeira coisa que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, nessa, eu tô dando duas opções pra vocês, tá? Duas opções básicas. Qual que é a primeira opção? Primeira opção, é pegar e fazer o download direto do gbif, tá? Dessa, dessa informação da espécie. Eu posso fazer a informação. Então, assim, eu estou procurando, no caso, são duas subespécies, tá? De melipona. Então, ali eu tenho o gênero. É um comando bem simples, tá? Como vocês estão vendo aqui, eu criei um objeto chamado de espécies raw ou de espécies bruto. Eu tenho muito costume de escrever em inglês, gente. Então, vocês vão perceber que isso vai aparecer aí. Vou usar um pacote chamado dismo. Ele é muito famoso para modelagem de distribuição de espécies. Vocês vão ver que tem vários pacotes que fazem isso, tá? Eu estou escolhendo o SDM. Então, esses dois pontos aqui significam que eu não estou carregando o pacote do jeito que eu fiz ali, tá? Então, eu estou emulando ele rapidamente. E aí, eu tenho aqui a famosa função chamada gbif, que vai me permitir que eu faça o download direto, tá? Dessa base de dados. Então, o primeiro parâmetro que eu vou definir é o gênero. Então, gênero melípona. Do jeito que está lá, tá? Tem que seguir a ordem com um M maiúsculo aqui. Segundo ponto é a espécie. Então, espécie melípona quadrifaciata. Percebam que eu tenho um asterisco aqui, tá? O que esse asterisco quer dizer para mim? Esse asterisco está dizendo o seguinte, na função, baixe tudo o que você encontrar com o melípona quadrifaciata. Essa é uma forma de você baixar subespécies, tá? Porque no caso, eu vou usar duas subespécies aqui, a quadrifaciata quadrifaciata e a quadrifaciata alguma coisa que eu me fugi o nome aqui que ela já vai aparecer, tá? Outro parâmetro que eu vou usar é o parâmetro do download. Deixa eu jogar isso aqui para a linha de baixo para vocês verem. Então, ó, true, tá? É uma condicional, é verdadeiro. Então, eu quero que ele baixe os dados, né? Porque se eu não colocar isso aqui, ele não vai baixar os dados, tá? Ele vai só exibir para mim. Gel true, o que significa o gel true? Significa dados gel referenciados com valores de coordenadas x e y, latitude e longitude. E remove zeros, true, ou seja, eu quero que você baixe todos os dados que tenham coordenadas geográficas e que sejam dados verdadeiros, não dados zerados, tá? Porque existe muito isso, gente, de você ter dados na base de dados que ele está zerado, tá? Ele não tem nenhuma informação ali. Então, você não vai utilizar, tá? Então, por exemplo, se eu deixar isso aqui falso, ó, vou dar um exemplo para vocês, ao vivo, vou rodar esse comando, ó. Então, eu vou rodar o comando run. Perceba, ele vai carregar uma biblioteca e já baixou aqui, ó. tá? Ele baixou mil oitocentos e vinte e seis linhas, né? Poxa, e agora? O que eu vou fazer aqui com isso daqui? Eu não vou fazer nada com ele, né? Por isso que eu preciso ter o download, porque o R tem que entender que você quer baixar esses dados, né? Então, isso aqui não vai servir de nada, tá? Então, ó, a vassourinha é para limpar. Você clica aqui na vassourinha, ele vai limpar para você esse ambiente aqui, ó. Você tem certeza que você quer remover? Sim. Ah, não quero que essa linha fique ali. Então, eu vou rodar de novo o mesmo comando, agora com a condição de download true. Ó. Ele encontrou mil oitocentos e vinte e seis dados. E ele vai fazer o download para mim, tá? Vocês vão perceber que ele vai fazer o download e automaticamente vai ser criado esse objeto chamado sprawl. Esses são os dados brutos, tá, gente? Do jeito que está vindo da base de dados. Então, os dados brutos estão aqui. E aí vocês vão ver que não são os dados brutos que me interessam, tá? São pouquíssimas coisas que me interessam. Olha lá, baixou. Então, ó, ele baixou mil oitocentos e vinte e seis dados de cento e vinte e duas variáveis. Isso é o que vem do GBIF, tá? Ou seja, no caso ele fez a remoção dos zeros, ele fez a remoção dos dados que não estão georreferenciados, por isso que eu só fiquei com mil setecentos e trinta e um. Tá? Então, ó, mil e setecentos e trinta e um observações que tem dados georreferenciados e que não são zero de cento e vinte e duas variáveis. Isso é uma matriz, tá? É uma tabela, por assim dizer, né? Ou seja, eu tenho mil setecentos e trinta e uma linhas divididas em cento e vinte e duas colunas, tá? Só pra vocês terem uma noção da loucura que é isso aqui, vou clicar aqui em cima, ó, ele vai mostrar pra mim aqui na tela o que é que eu tenho. Olha só. Então, vocês estão vendo, ó, ele vai carregar, ele demora um pouco porque é pesado, né? Então, percebam, eu tenho colunas aqui, ó. Eu tô na coluna de um a cinquenta. Tem cento e vinte e duas colunas. Eu não me importo com a cento e vinte e duas, tá? Eu só vou querer daqui duas coisas. Latitude e longitude. Não quero mais nada, tá? Então, vou fechar aqui. Não preciso dessa informação. E eu dei uma outra opção pra vocês, tá? A opção de carregar um CSV ou um arquivo TXT. Então, no caso, ó, eu fiz o download. Ó, eu vou deletar esse... essa informação que tá aqui. Vou usar o comando remove, né? Então, eu vou deletar o SP RAW. Eu não quero o SP RAW mais ali. Então, deletei. Pronto. Limpo. Então, eu vou importar o CSV que eu mesmo baixei. Tá? Então, ó, vou rodar. Pronto. Percebam que é a mesma coisa que tava antes. Então, são duas opções pra você fazer a mesma coisa. Ou você baixa direto ou você carrega um CSV, um TXT que alguém te passou. Tá? Que você mesmo compilou. Né? Então, depende aí do gosto do freguês. Tá bom? Então, eu vou remover também isso aí, que eu não me importo. Vou rodar de novo. Eu vou pegar a informação que eu já tinha baixado, que ela é mais rápida. Então, tá aqui, ó. Então, isso aqui eu vou manter. Beleza. O que eu vou fazer? Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem que fazer uma pré-visualização desses dados? Então, a primeira coisa, eu vou pegar a dimensão desse objeto chamado SP Raw, tá? Qual que é a dimensão dele? Opa, ele tem 1732 linhas por 122 colunas. É o que a gente já tinha visto aqui, tá? Só que apareceu no console. Vamos ver os nomes, tá? Quantas colunas eu tenho? Eu tenho 122 colunas. Quais são os nomes dela? Então, vamos rodar o Call Names. Ó, 122 colunas. Com todos os nomes aqui, ó. Ô, Gustavo, é muita coisa, é muita coisa que vem do GBIF, tá? Nem tudo me importa. Por isso que eu tô falando pra vocês. Tem que fazer a limpeza dos dados, gente. Não vai achar que é Ah, é só pegar o dado, eu coloco, o programa faz o modelo. Não é assim, tá? Tem que investir um tempo nisso aqui. Beleza. Então, eu quero saber, por exemplo, da onde vem esses dados? Porque vocês têm que entender, gente, que existe, por exemplo, dados de observação, dados de museu, espécimes preservados, né? Então, a gente tem holótipos, a gente tem as exiatas da vida. Então, a gente tem que saber que tipo de dado que eu quero. Porque eu preciso saber, tá? Que tipo de dado eu tô querendo. Então, vamos ver de todos os dados que eu tenho aqui, da onde eles vieram, tá? Então, ó, eu tenho 20 dados que são de observação humana, 231 dados que são de material preservado, 1.479 são de espécimes preservados em museu, em coleções. Eu tenho dois dados que eu não sei de onde vieram, tá? Bom, beleza. E agora? Agora depende de você, tá? Você tem que escolher da onde você quer tirar esses dados, né? Quais são os dados que eu vou usar de fato? São apenas os 1.479 ou eu vou considerar tudo isso aqui? Depende, tá? De novo, depende da espécie, depende do que você quer fazer com o seu trabalho, da precisão que você quer, tá? Então, é uma forma de você também analisar os seus dados. Eu vou fazer uma busca, por exemplo, na coluna de latitude para ver se eu tenho valores NA, ou seja, valores que não estão disponíveis, porque eu preciso tirar isso também. Lembra que eu falei que tem que ter coordenadas geográficas certinhas? Quando eu passo ali aquela condicional de dados georreferenciados, ele muitas vezes baixa dados que ou tem latitude ou não tem longitude. Vai baixar os dois também, mas às vezes se você tem uma espécie, uma observação que só tem longitude ou só tem latitude, ele pode ser no baixado também. E isso não é legal, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma função aqui, isNA, ou seja, ENA, dentro do quê? Dentro do objeto SPRAL, o cifrão significa para eu escolher a coluna, então eu vou escolher a coluna latitude. Então vamos ver quantos dados NA eu tenho aqui. Aí ele dá uma matriz para mim, que a gente chama de matriz condicional. então onde o dado é NA, ele aparece TRUE. Então esses dados aqui na linha 661, a observação 661, ela tem um NA na coluna de latitude. Ela não pode ficar aqui. Olha o tanto de NA que eu tenho. Onde está FALSE, obviamente, é porque eu não tenho NA. Então eu vou filtrar agora os meus dados. Isso aqui foi só uma observação, só para a gente explorar um pouquinho. Então vamos filtrar os dados agora. Então eu vou filtrar primeiro, eu tenho duas subespécies então eu criei dois objetos diferentes aqui, a SP1 e a SP2. Então eu tenho a melipona quadrifaciata quadrifaciata e eu tenho a melipona quadrifaciata antidioides. Então essas são as duas subespécies que eu vou trabalhar, que elas vieram desse artigo que eu mostrei para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Eu simplesmente vou fazer o que? Ó, vejam. Esse operador, não vou ensinar vocês a programar R, eu falei, mas só para mostrar para vocês o que está acontecendo. Esse operador, a gente chama ele de pipe. Cano, literalmente, tá? Eu consigo com ele agrupar diferentes comandos para fazer tudo de uma vez só. Tá? Então o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, R, crie o objeto chamado SP1 e dentro dele coloque. O que ele vai colocar? Bom, você vai pegar o objeto SPraw, que tem todos os dados da espécie, e você vai filtrar, tá? Você vai filtrar o nome científico aceito em, com esse dado aqui. Então eu quero que, na verdade, eu vou ler da direita para a esquerda, é como se fosse mangás aqui, tá? Então eu vou pegar, ó, o melipo na quadrifaciata, quadrifaciata, tem que estar dentro da coluna chamada Accepted Scientific Name e esse é o filtro que eu vou passar dentro do objeto SPraw e vou salvar o resultado dentro do SP1. A mesma coisa vai acontecer no SP2, tá? Então vocês vão ver que eu vou criar ali, primeira subespécie. Vou rodar. Então, dentro de 1732 observações, eu só tenho 97 da primeira subespécie, tá? Vamos para a espécie, para a subespécie 2. Então a subespécie 2 tem mais. Eu tenho 824 observações dessa subespécie. Beleza? Tranquilo, né? Como eu falei, gente, é um processo muito óbvio, tá? Só que você tem que estudar um pouquinho do R para você entender esses comandos aqui, entender o processo de pensar esses dados. Beleza? Segundo, então essa é a primeira coisa, eu filtrei as espécies, dividi. Então eu tenho duas subespécies, já separei elas. Qual que é o próximo passo? Bom, agora o próximo passo, eu vou filtrar essas espécies, essas subespécies aqui por localidade. Eu só quero do Brasil. Mesma coisa. Então, eu vou filtrar a espécie 1, subespécie 1, na verdade, né? pela localidade Brasil que vai estar localizado dentro da coluna country, tá? Porque às vezes você tem dados, como eu falei, você tem dados que a espécie acontece na América do Sul inteira, só que você está modelando só para o Brasil. Vai ser interessante para você ter dados do Uruguai? Não. Vai ser interessante ter dados da Bolívia? Não. Isso vai atrapalhar o seu modelo, tá? Então, você filtra. Eu vou filtrar. Percebam que eu vou trabalhar esse objeto em cima dele mesmo, tá? Tem que tomar cuidado com isso, gente, porque quando você edita o próprio objeto, você perde o estado anterior dele, tá? Então, vocês vão ver. Por exemplo, a subespécie 1 tem 97 observações. Eu vou filtrar ela pelo Brasil, ó. De 97 caiu para 95. Pô, perdi só dois pontos. Tá bom. Vamos ver a subespécie 2. O que que vai acontecer? Filtrando a subespécie 2 pelo Brasil. De 824 caiu para 818. Tá legal ainda, tá? Mas pode acontecer de você filtrar, você tem lá mil pontos. Você filtra, de mil, você fica com 60. E aí? Né? Então, tem que considerar isso também. Tá? Muito bem. Eu ainda tenho 122 colunas. Como eu falei para vocês, essas 122 colunas, gente, não me interessam. Não estou nem aí para elas. Então, eu vou filtrar, vou selecionar, na verdade, agora, as colunas que me importam. Quais são as colunas? Longitude e latitude. Eu sei que é muito comum, talvez na cabeça da gente, a gente ser acostumado a falar latitude e longitude. Só que em termos cartesianos, você está falando yx. E, na verdade, é o oposto. A gente tem que falar xy. Então, por isso que longitude vem primeiro do que latitude. Se você inverter aqui, latitude e longitude, o objeto sp1 vai selecionar essas duas camadas nessa ordem. Tá? Aí depois, quando você faz a modelagem, às vezes dá errado. Às vezes o algoritmo não roda. Então, tem que prestar atenção nisso também. O que o algoritmo quer de você? Que jeito que ele exige? Lembra que eu falei para vocês que tem formato específico? Então, assim, às vezes o csv, eu vejo muita gente tendo problema com o csv por causa disso. O csv, a gente chama de comma separated value. Ou seja, arquivo separado por vírgulas. Às vezes, no Brasil, é muito comum que o Excel nosso, ou o Google Docs, separe o csv por ponto e vírgula. Aí você roda aquela função lá, read.csv, e dá errado. Não separa suas colunas. Aí, eu já tive muita gente que fala isso. Pô, Gustavo, mas eu estou tentando fazer o comando e não está indo. E agora? Agora é o seguinte, você tem que ver o separador. Então, às vezes, é um separador que está incomodando a sua vida. Então, tem que prestar atenção no formato específico. Tem algoritmo que pede que latitude venha primeiro do que longitude. Boa parte dos algoritmos são longitude e latitude, mas existem algoritmos que trabalham o oposto. Então, tem que estar atento nisso também. Então, vejam, eu não quero 122 colunas, eu quero duas só. Então, vamos jogar 120 fora. Então, sp1, fiquei agora só com duas colunas, e sp2, também com duas colunas. Agora, eu posso clicar, só para vocês verem. Olha o que que eu tenho aqui. Eu tenho só isso. Então, eu tenho a coluna chamada longitude e eu tenho a coluna chamada latitude, com, por exemplo, para sp1, 95 linhas, ou seja, 95 observações. Tá? E olha só que legal, gente, eu já estou mostrando para vocês aqui, olhem da linha 8 à linha 11. São os mesmos valores. São coordenadas duplicadas. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que não pode ter isso aqui? Nós vamos remover isso já já. Tá? Não pode. Ah, Gustavo, poxa, de 95 nós vamos cair para quanto? Não lembro. Vocês vão ver junto comigo agora aqui, porque eu não lembro mesmo. Eu fiz esse teste aqui, já faz uns bons dias, e nós vamos remover os valores duplicados já já. Mas antes dos valores duplicados, eu vou remover os valores NA. Lembra que a gente passou lá a condicional de tipo, existem valores que não tem número? Existem. Então, a gente vai removê-los. Então, percebam, espécie 1, 95 observações. Quantas vão sobrar? 69. Já caiu bastante. Subespécie 2, de 818, vai cair para quanto? 739. Está vendo? Nós estamos limpando os nossos dados. Gustavo, que hora começa o modelo? Demora um pouquinho. Já já a gente começa o modelo. Então, já limpei os dados de novo. Vou limpar mais uma vez. De que forma? removendo duplicatas. Não quero duplicatas. Meu algoritmo vai ser influenciado pelas duplicatas. Isso dá problema. Isso dá muito problema. Então, vamos lá. Vamos remover as duplicatas da subespécie 1. De 69 observações, sobrarão quantas? 17. Então, vocês lembram lá que de tudo que a gente baixou, apenas 17 valores para a subespécie 1 são únicos. são esses 17 que eu vou usar. Subespécie 2 de 739, quantos me sobrarão? 68. Está vendo como é? A limpeza é uma coisa importante e você tem que considerar o algoritmo que você vai trabalhar. Porque muitas vezes é o que eu falei, gente. Ah, professor, eu vou... Gustavo, eu vou fazer um modelo com o Maxent aqui usando 5 observações. Você faz um modelo desse, quando você fizer o AUC dele, por exemplo, você vai ter um R quadrado de 1. Todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui fez estatística lembra muito bem disso, né? E quando a gente vê um R quadrado de 1, você está dizendo que o seu modelo é perfeito. Existem modelos perfeitos? Não existem. Tá? Então, assim, o problema foi quem? O problema foi o algoritmo. Você inflou seus dados sem querer. Você inflou os dados. Tá? Tranquilo até aqui, gente? De boas? Alguma dúvida? Vocês entenderam o que a gente fez até agora? A gente só fez até agora o passo 1, que é visualizar os dados e limpar esses dados. Tá? Até agora a gente só fez isso. Não fizemos mais nada. Tá? Então, ó, tá aí, ó. A Gleidiane, né? Você falou que estava trabalhando com os dados aí de autores, de terceiros, né? Você vai fazer todo esse processo por enquanto. Tá? Você vai fazer todo esse processo primeiro pra depois ver quanto vai te sobrar pra você de fato modelar. Eu não vou fazer esse processo, professor, porque eu tô fazendo, eu tô olhando cada artigo, tô colocando na planilha, então esse processo aí eu já não vou. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Só de curiosidade, ô Gleidiane, quantos artigos você tá vendo? Olha, eu já perdi as contas. Eu fiz uma planilha que tem mais de 4 mil espécies. Nossa. E pra cada espécie às vezes tem mais de um artigo. Muita coisa. Só que assim, eu tô trabalhando com uma família, então depois eu vou olhar os dados, vou escolher 5 espécies pra poder fazer a modelagem. Entendi, entendi. Olha, assim, vou eu dar pitaco no trabalho dos outros, né? Mas, ao meu ver, esse trabalho que você tá fazendo de levantamento pela literatura, provavelmente você tem uma justificativa pra isso. Eu não faria assim, tá? Eu faria a filtragem pela própria base de dados. E depois, essa parte já vai ser o primeiro capítulo do meu trabalho, que é compilir os dados, né? E disponibilizar ele em forma de data paper. Perfeito. Perfeito. Aí eu falei, se tem justificativa, a gente não fala nada, né? O time que tá ganhando não se mexe. Muito bem. Beleza, gente. Então, você tá tranquilo. Fiz a limpeza dos meus dados, tá? Ó, vejam, eu não vou remover, gente, os meus dados brutos. Por quê? Porque se der qualquer problema em um desses objetos aqui com a minha subespécie, eu posso voltar aqui no script, ó, e rodar tudo de novo. Tá? Então, se eu perdi um desses dados ou fiz uma coisa que eu não queria fazer, eu posso voltar e arrumar. Tá? Muito bem. Vamos pras variáveis variáveis bioclimáticas, né? Estamos com os dados das espécies aqui. Beleza. Vamos pra agora pras variáveis ambientais. Variáveis ambientais. De novo, eu tenho duas opções, tá? Ou eu faço o download direto delas aqui para o R ou eu faço a importação delas se eu já baixei elas, tá? Então, no caso, eu tenho as duas formas, né? Vou só dar um exemplo pra vocês, só pra vocês entenderem. Quando vocês estiverem usando o R, gente, se estiverem em dúvida, antes de ir para o Google, usa a ajuda do R, tá? A ajuda do R é muito fácil. Você vai fazer o sinal de interrogação no console ali, tá? Vocês estão vendo eu digitar. Então, por exemplo, eu vou digitar raster, que é o pacote raster. Vou usar dois pontos e vou usar o stack. Tá? Stack não, perdão. Get data, que é a opção de download. Então, vamos colocar aqui, ó. Get data. Quando eu der um enter nisso aqui, ele vai abrir bem aqui embaixo, ó. Eu tô um pouco na frente, mas depois dá pra vocês verem melhor. Ajuda. Essa é a ajuda do R. É a documentação. É só vocês darem uma lida depois. Vocês vão encontrar. Então, por exemplo, ó. Quando a gente vai nos detalhes aqui, ele vai mostrar pra você as informações. Então, eu tenho, por exemplo, a informação bioclean. O nome bioclean. WordClean. Então, ó. Se o nome for WordClean, eu tenho que dar uma variável pra ele, um argumento. Qual que é o argumento? Ele vai entrar no site do WordClean e vai baixar uma informação ambiental pra mim. Qual? Eu quero a variável bio, de valores bioclimáticos. Com uma resolução. Qual resolução? Eu tenho que dar a resolução que ele tem lá. Resolução 0.5, 2.5, 5 e 10 minutos. Tá? Minutos de 1 grau. Lembra que eu expliquei pra vocês a questão da resolução. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Resolução de 5 minutos. Eu estou seguindo o que os autores fizeram no trabalho. Tá? Então, eu tô fazendo bem com base neles mesmo. E se eu rodar isso aqui, ele vai fazer o download pra mim dessa informação. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Ele vai baixar pra mim essa informação direto do WordClean. Tá? Gustavo, o meu R tá parado. Eu não sei o que tá acontecendo. Olha aqui no console, ó. Você vai ver que aparece um botãozinho vermelho. Stop. Enquanto tá esse botãozinho ali é que o R tá pensando. Ele tá fazendo as coisas. Tá? No caso, como o meu sumiu, ó. Ele baixou diretamente as variáveis bioclimáticas. Tá? Todas as 19 em resolução espacial de 5 minutos. Tá bom? Bom, beleza. O que eu vou fazer agora aqui? Se eu rodar esse comando aqui, gente, ele vai importar os dados que eu baixei. Ele vai importar os dados que eu baixei que já tá no meu PC aqui da mesma forma. Vai fazer a mesma coisa. Só pra vocês terem uma noção, eu vou fazer um plot. Só pra vocês verem. Então, eu vou usar a funçãozinha básica plot, que é de plotagem, tá? Vou escolher o objeto que eu quero, que é o BioRaw. São as minhas informações ambientais. E vou plotar, por exemplo, o primeiro, a primeira imagem que tem dentro dele. É um stack, tá? O stack é o seguinte. Eu tenho 19 variáveis. Elas estão todas comprimidas em uma só. Então, agora eu vou fazer a separação e escolher uma só. Que é a temperatura média. Eu vou dar um Enter aqui, ó. E o R vai pensar e vai fazer a plotagem pra mim. Vou esperar um minuto. Porque o tamanho do arquivo é grande, tá? É pro mundo todo. Depois a gente vai cortar isso aí. Então, percebam. É por isso que eu falo, gente. É tudo interativo. Dentro do R é uma coisa muito interativa. É uma coisa muito fluida. Principalmente quando você tem um script. Você só vai trocando os nomes ali, vai executando. Deu errado? Volta lá na linha anterior do script e arruma. Olha aí. Então, vocês estão vendo? Vou dar um zoom pra vocês verem melhor. Fica mais bacana. Pra eu sair da frente também. Aí. Essa é a primeira variável bioclimática de temperatura média que existe no WorldClean. Então, vocês estão vendo? Ela é pro mundo todo. Tá? É pro mundo todo. Tá bom? Aqui tá com uma casa decimal a mais, né? Mas, na verdade, é temperatura. Então, temperatura média 30 no Brasil. Por exemplo, África, Austrália. A gente consegue perceber que quando você chega mais ao extremo a temperatura cai. Tá? Então, essa é uma das variáveis. Tá? Essa é uma das variáveis. E eu posso fazer essa plotagem rapidamente só pra eu ver. Tá? Só pra eu ver o que eu tenho. Né? Então, por exemplo, é uma forma de você visualizar. Tá? De você visualizar seus dados. Né? E se você quiser, dá pra você plotar os pontos de observação da espécie também. Você pode chegar e digitar o comando points. E aí você digita o objeto que você quer. No caso nosso aqui, eu vou pôr a subespécie 1. Points SP1. Tá? E vou dar um Enter. Ele plotou pra mim. Olha lá. Pra você conferir onde tá a sua subespécie. Olha que legal. Os pontinhos estão no mapa aqui. Tá? Então, é uma sugestão que eu falo pra vocês que é importante fazer. Porque, mais de novo, se eu tivesse com pontos aqui, tá errado. Então, eu tenho que voltar lá na minha filtragem e ver de novo. Tá? Então, perceba que é um processo bem interativo. É um processo bem gradual. Tá? Bem simples. Muito bem. Então, vamos lá. O que mais eu vou fazer? Opa! Lembra que agora a gente vai começar a pensar no modelo já? Pensar no processo de modelagem? Então, eu preciso do seguinte. Até agora, o que eu tenho da minha espécie? Até agora, eu tenho longitude e latitude das observações. mas os algoritmos precisam de uma informação importante, de duas informações importantes, da presença e da ausência. Eu não tenho presença até agora. Então, eu vou criar duas colunas, aliás, uma coluna em cada um desses objetos com a presença. Então, presença, gente, é um. A ausência é zero. Tá? Como nós vamos usar algoritmos de presença apenas, nós vamos usar Maxent, Bioclean, GLM, da vida aí, tá? Nós vamos usar apenas presença. Então, essas 17 observações aqui, ó, da subespécie quadrifaciata são dados de presença. É onde a espécie acontece mesmo, que ela foi vista mesmo. Então, eu vou criar uma coluna chamada subespécie quadrifaciata, é o nome da espécie, tá? E vou colocar um nela. Então, ó, vou pegar aqui, deixa eu clicar aqui pra vocês verem. Ó, aqui até agora nós só temos duas colunas, tá? Então, eu vou criar a terceira coluna chamada de subespécie quadrifaciata e colocar um nessa coluna inteira. Ó, pronto. Já percebam que aqui mudou de duas variáveis foi pra três, ou seja, eu tenho três colunas. Se eu vier aqui, ó, agora eu tenho uma coluna nova chamada subespécie quadrifaciata com um. Tá? Esse um significa é a presença da espécie. Tá bom? Mesma coisa, vou fazer pra subespécie dois, pra antiodiodes, né? Ó, vou criar aqui, pronto. Tá feito. Né? O que que eu vou fazer agora? Bom, pra questão de modelagem, eu preciso transformar esse objeto aqui, ó, sp1 e sp2 em outra classe. Se eu usar o comando class, que é mostrar a classe do objeto, aí eu já vou entrar em questões de programação, tá? Então, não vou entrar em muitos detalhes. classe do objeto aqui, sp1 é um data frame, tá? Um data frame nada mais é do que uma matriz, tá? A gente chama de tabela, mas é uma matriz, né? E eu preciso transformar esse data frame, essa matriz, numa matriz de pontos espaciais, ou seja, georreferenciada, tá? Então, eu vou definir dois comandos aqui, ó, o comando de coordenadas, tá? Essa vai ser a coluna de coordenadas, longitude e latitude, e eu vou definir uma projeção espacial pra ela, tá? A projeção espacial, gente, como eu tô trabalhando com dados que vieram do GBIF, a projeção mais comum que nós temos no mundo é o WGS84, tá? Isso aí já entra naquela questão do geoprocessamento, né? Do SIG da vida, que são as projeções, são os modelos que explicam as coordenadas no mundo, tá? WGS84 é o mais comum, no Brasil atualmente nós usamos CIRGAS2000, então você teria que fazer essa conversão, tá? Eu não vou fazer, eu vou deixar bruto do jeito que tá, porque o nosso intuito aqui é mais prático mesmo, tá? Se fosse um artigo sério, aí eu tenho que converter tudo isso aí, tá? É importante. Então, ó, vou mudar aqui, eu vou rodar esses comandos todos de uma vez porque é a mesma coisa, tá? Pronto. Então percebam, ó, que agora mudou o objeto, agora é um data frame de pontos espaciais, tá? Ele muda a forma como o R enxerga ele. A informação que ele tá carregando é a mesma, uma coluna de longitude, uma coluna de latitude, e uma coluna de dados de presença cheia de 1, tá? E agora, gente? E agora? Agora nós precisamos chegar no ponto que é o corte da área. Eu quero modelar a minha espécie por mundo todo? Não, porque ela acontece no Brasil, então eu preciso cortar, tá? Eu preciso cortar. Então, por exemplo, tem duas formas, tem várias formas de fazer isso, tá? Mas, é, tem uma forma mais simples que eu gosto sempre de usar. São 11h59, eu vou chegar ao meio-dia e nós vamos parar aqui, tá? Só vou mostrar pra vocês uma das funções e aí nós continuamos a partir daqui amanhã, beleza? Ó, uma das funções, gente, é você criar, por exemplo, um objeto chamado de área da espécie, tá? E eu vou fazer a função drawExtend. Ela é interativa, olha só. Quando você executa ela, ela dá um erro. Ah, é verdade, porque ela é da função raster, né? É isso mesmo? Eu falei, quando você executa ela, ela dá um erro, né? O erro foi o proposital, tá, gente? Brincadeira, não foi proposital, não. Eu esqueci mesmo que ela era da função raster. É isso. Então, vamos lá. Só pra vocês verem o que ela faz, ó. DrawExtend, tá? Essa função, ela permite que você execute de forma interativa um quadrado. você escolhe a área, tá? Que você vai cortar as suas camadas. Então, ó, GeoÁrea, pronto, ó. O meu mouse virou uma cruz. Aí eu venho aqui, clico, clico e pronto. Ele já cortou. Tá vendo que fez esse quadrado agora na minha imagem, ó? Essa é a área que eu escolhi pra cortar as minhas camadas. Então, se eu plotar, por exemplo, tá? Ó, Plot, GeoÁrea, 1. Perdeu o erro. Ah, é, porque é verdade. Esse objeto não é subsetado. Eu tenho que depois, depois que eu definir essa área, é só a extensão, tá? É só o quadrado. Depois eu tenho que rodar a função crop, tá? Eu tenho que rodar a função crop pra que ela venha cortar essa área do Brasil, tá? Então, só pra vocês verem aqui, eu vou fazer um temporário rapidinho. Já vou terminar. Não quero segurá-los aqui além do necessário. Então, ó, crop. Eu vou cortar. Cortar o quê? Primeiro, eu vou cortar a camada BORAL, que é as minhas variáveis bioclimáticas. Vou cortar uma só, tá? BORAL 1. E eu vou cortar com base no quê? Com base na GeoÁrea, que é esse quadradinho que eu desenhei aqui. Ó. Então, GeoÁrea. E vou dar Enter. Aí o algoritmo vai rodar, vai fazer o corte pra mim, fez o corte, agora eu posso plotar. Ó, plot. Vamos lá. Vai fazer a plotagem. Olha lá. Cortamos. Então, agora eu não tenho o mundo mais. Tá? Eu tenho só a região da América do Sul. Né? Posso, de novo, fazer o acréscimo dos meus pontos pra facilitar eu enxergar. Vamos pôr a subespécie 2 agora. por aqui. Subespécie 2. Vamos voltar lá no menino aqui. Voltar no rapaz. Aí. Ajuda a gente a enxergar melhor a espécie, a ver como é que tá os meus dados. Beleza? Nós paramos, gente, no passo 3, que é o corte das camadas ambientais. Nós não começamos a modelagem ainda. Amanhã é modelagem. Nós vamos modelar, mostrar técnicas diferentes, algoritmos diferentes. Nós vamos discutir um pouco em cima disso daí. Dúvidas, gente? Perguntas? Alguma coisa? Vou mandar o script sim, Fernanda. Vou mandar o script a vocês sim, tá? Depois eu vou pedir pro pessoal da organização do evento pra eles me passarem os e-mails de vocês e eu envio pra vocês ainda hoje o script com a minha apresentação pra que vocês já possam ver, já venham preparado pra amanhã. Aí eventualmente, gente, quem quiser acompanhar ao vivo junto comigo ali, vocês podem baixar o R, baixar o RStudio. Vou deixar certinho, explicado no e-mail como vocês vão fazer, tá? Pra gente fazer junto amanhã. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Uma dúvida? Alguma coisa? Alguma sugestão? Eu vou parar com vocês aqui. Nós vamos continuar amanhã a partir do passo 3, tá? Tranquilo? Beleza, gente. Ó, eu agradeço vocês, tá? Pela presença, pela participação de vocês. Espero vocês amanhã, tá? Pra gente fazer o nosso modelo, projetar e bater um papo mais legal ainda. Belezinha? Muito obrigado, gente. Grande abraço pra vocês. E aí E aí